Muito bem-vindos ao segundo seminário Sumatobrocense de prevenção do suicídio e o sexto encontro de saúde mental do município de Anastácia. Meu nome é Kaique, eu sou psicólogo, coordenador do Centro Ambulatorial de Autismo do município de Anastácia. Hoje eu estou, farei a mediação da nossa fala, estou acompanhado da minha colega de apoio, a psicóloga Tatiane, que é psicóloga da Rede de Atenção e Prevenção ao Suicídio de Anastácia. E hoje nós iniciaremos o nosso segundo dia de palestras, então dando continuidade ao segundo seminário Sumatobrocense de prevenção do suicídio, realizado pela Prefeitura Municipal de Anastácia, através da Secretaria Municipal de Saúde, com apoio do governo de estado. Hoje teremos duas palestras, uma sobre pós-venção e outra sobre o atendimento hospitalar. E lembrando que as perguntas podem ser feitas aqui pelo chat, diretamente, que os nossos monitores irão realizá-las ao final dos palestrantes. Ao final, pelos palestrantes, após a palestra, serão feitas as perguntas que serão feitas pelo chat. Quem está aqui pelo aplicativo ou quem estiver pelo YouTube também pode estar acessando, fazendo as suas perguntas e os seus questionamentos. Então, nós teremos 60 minutos nessa primeira palestra e, após o encerramento, nós teremos 30 minutos para questionamentos. Então, para iniciar a tarde de hoje, nós convidamos a mestranda Natália Galo Mendes Ferraccioli. A Natália é coordenadora da pós-graduação em psicologia hospitalar e da saúde do Centro Universitário Barão de Mauá. Ela é presidente da Inclinária Psicologia, é mestranda do programa de pós-graduação em psicologia. É membro do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicologia da Saúde, LEPES, Departamento de Psicologia, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. E ela hoje vem conosco para ministrar a palestra Sobreviver, enlutado pelo suicídio. A importância da pós-venção. Então, Natália, seja muito bem-vinda ao nosso seminário. É uma honra ter você ter aceitado o nosso convite para participar de um evento tão importante que o município de Anastasio, que a Secretaria de Saúde vem desenvolvendo ao longo dos anos. Isso é para engrandecer cada vez mais a nossa prática e a gente possa estar levando também para profissionais de outros municípios do nosso estado. Bom, eu queria primeiramente agradecer pela honra de estar aqui e parabenizar a todos vocês pela organização desse evento que é tão importante na disseminação do conhecimento. E para plantar sementes aí, né? Para estruturar uma prática que, pelo pouco que você falou, já deu para ver e também um pouco que eu consegui acompanhar ontem que vocês já desenvolvem, né? Então, eu vou colocar a apresentação aqui, mas de antemão agradeço a todos, especialmente na figura do Everton, que me fez o convite, e espero poder contribuir com vocês, né? Com os conhecimentos que eu pude adquirir no decorrer desses anos. Eu vou explicar brevemente o meu lugar de fala, né? De onde eu parto, de onde veio o meu interesse em relação ao tema do suicídio, porque eu acho que isso ajuda, né? A dizer quem sou um pouquinho e por que estou aqui hoje, né? Desde que eu me formei, isso lá no finalzinho de 2007, eu comecei logo no início de 2008 a trabalhar no contexto hospitalar. E durante a graduação, eu tive pouquíssimas oportunidades, essa não é uma realidade só minha, né? Acho que vocês que são psicólogos sabem muito bem disso também, que muito pouco se fala sobre suicídio e a gente não sai da faculdade instrumentalizado normalmente para trabalhar com esse tema, né? Que é tão sério. E ao adentrar o contexto hospitalar, eu me deparei com muitas tentativas e ideações de suicídio que chegavam na emergência. No serviço que eu depois passei a coordenar, inicialmente entrei como psicóloga contratada, né? Depois eu passei a coordenar o serviço, a gente era responsável pelo hospital todo. Então, UTIs, enfermarias, unidades de oncologia e também pela emergência. E a quantidade de pessoas que chegavam ou porque estavam pensando em suicídio, então iam até a emergência procurar essa ajuda, pedir, né? um socorro ali mais em caráter de plantão mesmo ou que já tinham tentado suicídio. Então, eu fui percebendo a importância de me instrumentalizar cada vez mais, fui estudando cada vez mais sobre isso. Há vários anos já participo de eventos e agora, né? Nesse ano, eu entrei no mestrado para estudar a percepção de psicólogos, psicoterapeutas a respeito do atendimento online a pacientes com comportamento de suicídio durante a pandemia. Não vou me ater a isso, porque hoje o meu tema é a pós-venção, mas eu achei interessante trazer um pouquinho desse histórico para vocês. E aí, nesse meu título, né? Eu escolhi, assim, sobreviver enlutado pelo suicídio, porque justamente esse é o termo utilizado, né? Os sobreviventes do suicídio, aquelas pessoas que são enlutadas pela perda de alguém para essa grande tragédia, né? Que é o suicídio. E tentar trazer um pouquinho sobre como é viver enlutado pelo suicídio. Bom, mas antes de começar, né? No percurso da minha apresentação, eu vou trazer um pouco para vocês aspectos muito fundamentais sobre o comportamento de suicídio, porque eu sei que já vai ter mais gente que vai falar sobre isso, ou já teve também, né? Depois eu vou passar um pouquinho sobre o luto e depois entrar especificamente nas questões da pós-venção. Mas, basicamente, sempre que vou falar de comportamento de suicida, eu gosto de trazer essa imagem do iceberg. Porque sabe-se que ele é um fenômeno multifatorial, multideterminado. As causas, né? São diversas. São diversos os fatores, tanto internos, quanto as pressões externas. E aí, quais são esses fatores, então? Fatores constitutivos orgânicos, traços de personalidade, elementos de história de vida, fatores socioculturais que pesam muito, acesso a meios letais e, geralmente, deflagrados por uma situação de perda. Então, eu gosto da figura do iceberg justamente porque ele representa que acima da superfície tem algo que a gente consegue ver. E, geralmente, são os fatores precipitantes, aqueles que, normalmente, as pessoas atribuem como as causas. E eu estou colocando aqui entre aspas, né? Porque, muitas vezes, as pessoas atribuem essa causalidade única. No sentido de, ah, a pessoa se suicidou porque perdeu o emprego. Essa simplificação reducionista da coisa que é tão complexa. E, por baixo dessa água, né? Que ninguém está vendo, tem uma série de fatores que são aqueles que a gente chama de predisponentes, que são os fatores de risco. E eu gosto, eu não vou falar especificamente só suicídio em si, porque o suicídio é só o ato derradeiro quando a morte acontece de fato. Mas, na verdade, existe um contínuo do comportamento suicida que vai desde os pensamentos, ameaças, gestos, até as tentativas, culminando no suicídio consumado, então, quando essas tentativas se efetuam. Outra coisa que vocês vão perceber é que eu não costumo usar muito o termo cometer o suicídio, embora não esteja errado, a gente vê, inclusive, isso nas publicações, né? Mas, como o suicídio já é algo tão envolto em tabus, tem tantos estigmas, né? A palavra cometeu, ela já é cercada de... O que vem depois dela é sempre algo muito negativo. Então, cometer um crime, cometer um erro, cometer um dano, né? Lógico que o suicídio é algo extremamente negativo, mas o que a gente puder tentar tirar um pouquinho, mesmo que seja no discurso, né? Dessa coisa tão carregada de tabus e estigmas, eu prefiro, né? Então, vocês vão ver que eu prefiro usar a palavra consumou o suicídio do que cometeu. E aí, antes, né, de falar especificamente da pós-venção, eu queria trazer alguns dados que são muito impactantes acerca do suicídio, né? São cerca de 800 mil mortes por ano no mundo, ou seja, uma a cada 40 segundos e 2 mil por dia. E a gente precisa sempre lembrar que esses dados provavelmente são subestimados e as estimativas é que, de fato, aconteçam mais de um milhão de suicídios por ano. Porque existem diversas deficiências na forma com que os dados de suicídio são contabilizados. Então, para que seja contabilizado como suicídio, é necessário que esteja, que a intenção possa ser determinada. E existem muitos acidentes, por exemplo, né, que entram na conta como acidentes e que não são acidentes, mas porque não deu para confirmar que aquela causa, que aquilo foi deliberadamente efetuado pela pessoa. Então, a estimativa é de que esses números sejam ainda maiores e tem um outro dado muito alarmante de que as tentativas superem de 10 a 20 vezes mais o número de suicídios consumados. E é mais difícil ainda estimar as tentativas, até porque algumas pesquisas apontam que apenas uma em cada três tentativas chega a um pronto-socorro, por exemplo, né? Eu não vou me estender nisso aqui, porque também não quero trazer questões, né, que vão extrapolar as nossas possibilidades hoje, mas logo vocês vão entender por que eu estou trazendo esses dados. No Brasil, são cerca de 12 mil suicídios por ano, o que dá uma média de 32 por dia. E nos últimos 25 anos no Brasil, aumentou 30% entre os jovens. E mundialmente, é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. São dados extremamente alarmantes, né? E aí eu gostei muito dessa campanha da American Foundation for Suicide Prevention, que diz que, né, a cada 40 segundos alguém no mundo morre por suicídio. A cada 41 segundos alguém é deixado para dar sentido a isso. Nós vamos falar bastante sobre isso hoje, né? Sobre o que gera nesses sobreviventes o ato do suicídio, a perda por suicídio. E eu até diria assim, né, não existe esse plural, mas são alguém deixados para dar sentido a isso. E aí, falando nessas pessoas que são impactadas pelo suicídio, os sobreviventes enlutados por suicídio, a OMS estima que entre 6 e 10 pessoas são impactadas por um suicídio diretamente. Existem alguns autores que colocam esses números como muito maiores. Por exemplo, Blende coloca como 28 pessoas impactadas e Coleman como 50 pessoas impactadas. Se a gente fizer uma média aqui no Brasil com aquele número que eu falei para vocês de 12 mil e a gente pensar nesse mínimo de 6 pessoas, são cerca de 57 mil pessoas diretamente afetadas pelo suicídio no Brasil. Então, isso é algo muito grave, né? Tanto em termos de saúde mental, em termos de saúde pública. quando a gente pensa nos impactados e eu acho que é por isso que esses números também são tão divergentes, né? Nossa, Natália, mas 6 ou 50 é muita diferença. Isso vai depender do contexto também em que vivia aquela pessoa. Porque as consequências do suicídio... Quando a gente fala de pessoas impactadas por mortes em geral, seja por suicídio ou seja por desastres, catástrofes, tragédias, a gente vai falando de vítimas em vários graus. Então, desde aquelas do núcleo familiar, do núcleo mais próximo até outros contextos, como, por exemplo, o trabalho, a escola, comunidades religiosas e a própria família. Vamos pensar, então, numa pessoa que, de repente, trabalhava em um hospital. O que é muito comum, né? Os profissionais de saúde, especialmente médicos, tem um risco elevado de suicídio por diversas questões, também não nos cabe entrar aqui hoje, mas quando uma pessoa num contexto como esse se suicida, aquele contexto inteiro é afetado. Eu me lembro de certa vez que um colaborador da enfermagem de um dos hospitais que eu coordenava o Serviço de Psicologia, foram vários, né? Depois, no decorrer da minha carreira, a gente foi expandindo e aí eu fui tendo equipes em vários hospitais, não só para trabalhar com questões ligadas ao suicídio, obviamente, mas tudo o que disse a respeito à Psicologia Hospitalar e da Saúde. E aí, certa vez, um colaborador de um desses hospitais se suicidou. E aí foi uma coisa que foi um impacto para todo mundo. E era um hospital que tinha mais de 300 funcionários. e cada um deles, de alguma forma, é impactado. Porque quando morre alguém por suicídio, é comum que todos nós nos questionemos. Nossa, o que que levou a isso, né? Por quê? Essa questão do porquê, ela é muito forte. Por que que a pessoa fez isso? Como que eu não vi? Será que ele comunicou alguma coisa? Será que eu não percebi? Então, são muitas as pessoas impactadas pelo suicídio. Agora eu vou dar rapidamente, né, um panorama sobre alguns conceitos em relação ao luto em geral e depois eu vou aplicar isso na questão do comportamento suicídio. Tem um psiquiatra que é o Colin Murray Parks, que é um grande teórico do luto. Ele nos fala do conceito do mundo presumido. Que é tudo aquilo, basicamente, que a gente tem como minimamente garantido na nossa vida. Então, por exemplo, hoje eu, Natália, acordei, aí eu atendi alguns pacientes, aí eu tive a aula do mestrado, depois meu filho chegou da escola com meu marido, a gente almoçou, depois eu ia dar palestra agora à tarde, mais tarde eu tenho a minha análise e por aí vai, né? Eu vou chegar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, é o nosso mundo presumido, é a nossa rotina, é o nosso dia a dia. Quando acontece uma perda, a gente sente, muitas vezes, e aí independe, tá, gente? Estou falando do luto em geral. É muito comum as pessoas falarem, parece que o chão se abriu sobre os meus pés. Quem nunca ouviu essa expressão? Parece que o chão se abriu sobre os meus pés. A gente perde essa sensação, embora até, que a gente sabe que na verdade não é assim, mas uma sensação mínima de controle sobre as coisas que a gente tinha, de conhecido, de que aquilo é conhecido. Isso se vai quando ocorre uma perda. e aí, para ressignificar esse luto, eu gosto muito do modelo dual do luto, que é da Strib e Shoot, e basicamente, eles dizem que é como se fosse, eu gosto de explicar como se fossem duas bexiguinhas, assim, né? A experiência da perda, do luto, e essa oscilação entre a orientação para a perda, que são aqueles momentos em que, efetivamente, vai acontecendo do trabalho do luto, momentos das várias reações ligadas a essa perda, então, muitas vezes, a negação, a evitação daquela realidade da morte, aí, oscilando também para a aceitação, para outros movimentos afetivos, nesse sentido, aquele movimento de ver fotografias, de poder falar sobre o ente querido, o desejo, ansiar pela proximidade, momentos de iluminação, como seria se a pessoa não tivesse morrido, isso tudo eu estou falando do processo normal do luto, e a orientação para a restauração, que seria, basicamente, então, aqueles movimentos que a pessoa vai fazendo para retomar a sua vida após o ocorrido, os novos papéis que a pessoa vai tendo que assumir, então, por exemplo, novas identidades, a partir daquela perda ela se torna viúva, ela se torna órfã, e isso traz outros movimentos, outras responsabilidades, reorganização da vida, e retomando as tarefas do dia a dia, fazendo coisas novas, podendo se distrair, inclusive se divertir também, que não é trair o morto, faz parte de estar vivo e de ressignificar esse processo de luto, e a pessoa ilutada, então, ela oscila entre essas duas esferas, vamos dizer assim. No caso do luto por suicídio, ele tem algumas especificidades muito importantes, porque o choque desencadeado pela situação é frequentemente acompanhado por sentimentos de culpa, de responsabilidade por aquela perda tão traumática, como eu estava dizendo. Nossa, ao mesmo, e a pessoa sente coisas muito ambivalentes, então, ao mesmo tempo que a pessoa está sofrendo, está sentindo dor, está sentindo tristeza, ela também tem uma raiva latente, ela tem uma consternação, ela tem, muitas vezes, sentimentos de ódio direcionados àquela pessoa que decidiu voluntariamente colocar fim aos seus dias. Esses dias, eu estava tendo uma aula, e era sobre luto, sobre luto em geral, e a professora estava contando uma experiência com um pai de uma criança que faleceu de câncer. E aí, ela trouxe uma figura que eu achei muito bonita, muito poética, até embora dolorida, de que este pai falou para ela que ele pensava na vida de cada um como um carretel de linha, e que cada um vinha no mundo com uma quantidade de linha para gastar. e que, olha que modelo bonito esse, que o carretel dele era muito grande, então ele tinha bastante linha para desenrolar, mas o carretel do filho dele, que ainda era uma criança, veio muito pequenininho, então a linha toda se desenrolou muito rapidamente. E quando ela falou isso, imediatamente eu fiquei pensando que numa situação de suicídio, o simbólico é de um carretel que ainda tinha linha, mas foi cortado. A... como se aquilo não foi um acidente, não foi uma causa natural, então foi uma escolha, vamos colocar assim, e essa linha, esse carretel que ainda poderia ter muita linha pela frente foi interrompido. Isso traz as suas consequências. E aí eu trouxe aqui, vocês vão ver que eu vou trazer vários trechos dessa autora, que é a Carla Fine, o marido dela era médico, se suicidou, e ela escreveu um livro muito, muito denso, muito, eu vou indicar para vocês, ele se chama Sem Tempo de Dizer Adeus, Como Sobreviver ao Suicídio de Uma Pessoa Querida, em que ela fez uma pesquisa, tem relatos de várias pessoas enlutadas por suicídio, então no decorrer desse momento que eu tenho aqui hoje com vocês, eu vou trazer diversas falas, porque eu acho que isso ilustra, quando a gente traz ali a vivência da pessoa, as palavras da pessoa, eu acho que isso ajuda a gente a se aproximar um pouco do que aqueles seres humanos estão sentindo, e aí a Carla diz o seguinte, o suicídio é diferente das outras mortes, nós, o que ficamos para trás, não podemos dirigir nossa raiva à injustiça de uma doença mortal, de um acidente aleatório, ou de um assassino desconhecido, em vez disso, sofremos pela mesma pessoa que tirou a vida do nosso ente querido, olha como isso é forte, antes de começar a aceitar nossa perda, precisamos lidar com as razões dela, e com o reconhecimento gradual de que talvez nunca saibamos o que aconteceu, nem porquê, então vocês percebem que antes daquele momento que eu estava dizendo para vocês, daquelas vivências do luto, antes da pessoa de fato começar a ressignificar esse luto, ela tem uma tarefa preliminar, supostamente, porque na verdade isso não é possível, reconhecer quais razões, por quê, essa pergunta que fica batendo, latejando, causando muita dor, por quê, por quê, por quê, e aí isso, essa tarefa anterior, vamos chamar assim, ela pode predispor a pessoa ao luto complicado, o suicídio é um dos tipos de morte, geralmente mortes traumáticas, que envolvem grande sofrimento, grandes desastres, elas são mais passíveis de gerar nas pessoas enlutadas o luto complicado, o que é o luto complicado, complicado, hoje a gente não fala mais, gente, de luto, a gente sempre fala de luto complicado, fala de luto traumático, a gente não fala de luto patológico mais, porque não se patologiza o luto, mas sim falamos de luto complicado, que é uma desorganização prolongada, que dificulta ou impede a reorganização e a retomada de atividades anteriores à perda, então lembrem daquelas duas esferas que eu trouxe para vocês no modelo dual do luto, naquela orientação para a restauração, a pessoa quase não transita para lá, no luto complicado, ela fica fixada na orientação para a perda, porque justamente é ali que ela vai ficar ruminando esses porquês, esses sentimentos de culpa, esses questionamentos, essas tentativas de compreender tudo isso, né, e uma coisa que é muito importante de ser dita é que a gente sempre fala, e especialmente quando a gente vai fazer palestras de prevenção do suicídio, a gente fala dos sinais que uma pessoa que está manifestando um comportamento suicida, que tem ideação, pode apresentar, mas é importante que a gente diga que também existem aquelas pessoas que não apresentam sinais claros, muitas vezes esses famosos sinais, eles só vão ser compreendidos depois da tentativa ou do suicídio consumado, então é um cuidado que a gente precisa ter para não gerar ainda mais culpa nessas pessoas que estão sofrendo já absurdamente, então sim, é possível identificar, mas nem sempre, né, não vamos usar isso para estigmatizar ainda mais esses sobreviventes enlutados, então o que que acontece no luto complicado? Manifestações sintomáticas exacerbadas, expressão de sentimentos intensos, somatizações, né, adoecimentos físicos em decorrência de tanto sofrimento psíquico, isolamento social, né, a pessoa justamente tem muito, muita vergonha envolvida nesse processo também, né, assim como a pessoa se culpa, ela já antevê que socialmente ela pode ser apontada, ela pode ser vista como culpada, e isso é muito comum de acontecer, então ela se isola, ela fica sem aquelas redes de suporte que normalmente estão presentes em outros tipos de luto, episódios depressivos, baixa autoestima, e aí isso, esses sentimentos de auto-pulpabilização, essa baixa autoestima, são fatores muito presentes na depressão, né, eu não estou dizendo que luto complicado é depressão, mas a depressão pode fazer parte do luto complicado, né, e aí a pessoa pode também apresentar impulsos autodestrutivos, então daqui a pouco nós vamos entrar na parte mais teórica também sobre a pós-venção, e vamos ver que quando uma pessoa tem um enlutamento por suicídio, ela tem risco aumentado de suicídio também, né, porque justamente ela tem mais risco de luto complicado, e o luto complicado é um fator predisponente também, pensamentos então frequentemente dirigidos à pessoa falecida, ela não consegue sair daquilo, incapacidade de aceitar a perda, como é que você aceita uma perda que você não compreende, né, e uma dificuldade de imaginar um futuro significativo sem aquela pessoa que se foi, parece que nada mais faz sentido, aquele mundo presumido que se, né, que o chão se abriu, a pessoa sente que ela não vai ter condições de reconstruir um outro mundo de uma outra forma, nunca mais. E aí, trazendo mais um trecho do livro da Carla, ela diz o seguinte, os sobreviventes do suicídio têm a sensação de que são intencionalmente rejeitados e deliberadamente abandonados, o que os afasta daqueles que estão de luto pela morte de um ente querido. E ela diz também, o processo de luto dos sobreviventes do suicídio geralmente é envolto pela censura e silenciado pela vergonha. E isso é muito sério, né, eu até escolhi essa imagem aí que mostra, eu acho que ela é muito simbólica da solidão, da secura, né, é algo realmente muito penoso, eu acho que ela passa essa imagem do penoso, né, do sem vida, é uma imagem, embora bonita e poética, ela é escura, né, ela é carregada aí de significados que a gente, porventura, puder atribuir, mas eu acho que é muito forte essa questão de ser silenciado pela vergonha, porque uma das maneiras que a gente tem de ressignificar as nossas perdas e de lidar com as nossas vivências difíceis, sejam elas quais forem, às vezes não são nem perdas concretas, né, o luto não é só por morte, pode ser pelo fim de um relacionamento, pela perda de um emprego, estamos todos atualmente, por exemplo, vivendo o luto coletivo pela situação toda deflagrada pela pandemia da Covid-19, né, mas como a gente faz para lidar com essas coisas? A gente fala, a gente divide, a gente compartilha, né, Freud disse, né, há muito tempo que a palavra é uma espécie de magia atenuada e a gente consegue, né, ir lidando com as coisas da vida a partir da palavra, a força e o peso que isso tem, mas se a pessoa está isolada, se ela está censurada, se ela está silenciada, isso vai contribuindo para as dificuldades que os sobreviventes enfrentam. E, justamente por tudo isso, a maioria dos sobreviventes não tem nenhuma ajuda para lidar com esse luto, por se sentir culpado, envergonhado, por ficar procurando esse motivo, ruminando isso, né, esses sentimentos intensos, vocês vão ver que eu vou repetir bastante isso, porque é uma das coisas mais fortes no enlutamento por suicídio, responsabilidade, rejeição, abandono, e aí isso tudo, obviamente, ocasiona uma maior dificuldade em dar sentido para essa morte, essas autoacusações e grandes mudanças também na própria dinâmica familiar. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma situação que é da minha família até, eu tive um tio que ele estava limpando uma arma e eu tinha 14 anos e aí esta é a história, né, que ele estava limpando uma arma e tinha uma bala lá dentro e ele não sabia, ele caçava e aí ele se atirou, o tiro pegou bem aqui no meio da testa. E nunca foi confirmado que foi um suicídio, né, essa hipótese aí foi refutada, no entanto, embora nunca tenha sido confirmado, ficou para muitas pessoas como um suicídio e para vocês verem muitas vezes a crueldade da sociedade era uma cidade pequena, então todo mundo conhecia, ele trabalhava num banco, ele era uma pessoa muito querida, ele tinha uma depressão severa, ele estava, né, já vivendo situações muito difíceis e isso provavelmente também fez as pessoas associarem, né, essa situação toda a um suicídio e as pessoas encontravam a minha avó, mãe dele, na rua e falavam, ah, você é a mãe daquele que se matou. E eu falo, gente, como assim, né, você aborda uma senhora que perdeu um filho e fala, você é a mãe daquele que se matou? Onde é que está um olhar para o outro? E o olhar provavelmente estava assim, né, ah, você é a mãe daquele que se matou. e aí quando a pessoa fala um negócio desse, esse é o texto, né, o que que é o subtexto, será? Será, né, você não viu que ele estava mal, não? Você não percebeu nada, né? Então, essas acusações, elas já vêm, né, também do lado de fora. E aí eu coloquei uma frase da Karen Scavacine, ela diz que muitas vezes amigos e familiares que usualmente dariam apoio e ajuda ao luto por outras causas, afastam-se e não sabem o que fazer, contribuindo ainda mais para a sensação de isolamento e abandono vivenciados pelos sobreviventes. Então, muitas vezes, também tem esse aspecto dos julgamentos sociais, mas também tem esse aspecto do desconforto que o suicídio causa e de as pessoas não saberem o que fazer com isso. Então, para não se exporem a essa situação de desconforto, elas evitam e aí se afastam, né? Numa situação de luto normal, não estou nem dizendo na pandemia, porque isso também ficou muito prejudicado, né? Esse suporte social ao luto durante a pandemia ficou muito prejudicado pela questão toda do distanciamento social necessário. Mas é comum que a pessoa ah, eu vou fazer um bolo, vou aí tomar um café com você, estou te levando um agrado, né? Normalmente, as pessoas não fazem isso quando a perda é por suicídio, ela se afasta. As pessoas normalmente acham que sabem o que falar em situações de luto, né? De perda também. Normalmente não sabem também não, tá, gente? Vou contar para vocês que muito do que se fala mais atrapalha do que ajuda também. Ah, foi melhor assim, ele estava sofrendo, né? Ah, agora está no céu, sei lá. Isso pode ajudar algumas pessoas e pode não ser um pouco eficiente para outras. Então, em qualquer situação de luto, seja ele por uma perda convencional ou por suicídio, não se tem o que falar. Não existem palavras para dar conta da dor de alguém que está perdendo um ser amado. Então, você não precisa se preocupar com isso. O que você tem que se preocupar, talvez, é em estar próximo, em oferecer o ouvido, muito mais do que palavras e do que a boca. Não é você que está precisando falar, é o outro, né? É quem está vivendo aquela situação, é o enlutado que precisa verbalizar ou mesmo que ele não consiga falar, ficar próximo, mesmo que às vezes, né, virtualmente, por questões aí de segurança também, mas ter esse suporte psicossocial. E aí, entrando, então, especificamente nos conceitos de pós-venção, esse termo, ele foi criado em 1973 pelo Edwin Schneidman. O Edwin Schneidman, ele é considerado o pai da suicidologia, ele trouxe vários conceitos, e aí ele traz a pós-venção como uma prevenção para futuras gerações, justamente por aquele aspecto que eu estava dizendo para vocês, que quando uma pessoa tem um suicídio na família, ela já tem um fator de risco a mais de história de vida, porque ela tem um risco de luto complicado que, por sua vez, pode gerar outros suicídios e por aí vai, né? Esse termo, ele foi introduzido no Brasil a partir da dissertação de mestrado da Karen Scalassini. A Karen, eu já falei agora, acabei de citá-la, né? Mas ela é uma grande referência em suicidologia no cenário nacional. Eu vou passar depois o site dela. Lá tem inúmeros materiais, tem cartilhas, tem várias publicações informativas, tem, inclusive, livros que eles publicaram que são histórias de sobreviventes do suicídio. Então, é muito interessante, assim, é um jeito também de dar voz, né? De permitir esse compartilhamento. E que as próprias pessoas escreveram essas histórias e descreveram suas experiências e são todas formas de ressignificar. O Vitaleri faz um trabalho, assim, que eu tiro o chapéu no cenário nacional, né? Personificado aí na pessoa da Karen. E todos os colaboradores, obviamente, do Instituto. E aí, então, em que que consiste a pós-venção? São medidas e atividades de cuidado em saúde direcionadas às pessoas mais vulnerabilizadas por essa perda tão súbita e tão traumática. E o objetivo da pós-venção é auxiliar na ressignificação do luto e oferecer amparo para as necessidades psicossociais. Então, embora eu seja psicóloga, assim como a abordagem de pessoas que manifestam comportamento suicida, que estão vivas, precisando de ajuda, é necessário todo o suporte de vários atores, seja família, trabalho, escola e demais profissionais, não só da saúde, médicos, psicólogos, enfermeiros, também assistentes sociais, né? Assim como o suporte a pessoas que têm comportamento suicida, ele tem que ser multiprofissional para dar conta de uma situação multifatorial, o suporte também da pós-venção, ele não se recebe restringe ao apoio psicológico e à terapia do luto. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem para vocês que vocês vão ver a quantidade de ramificações que esse trabalho demanda. Então, algumas estratégias de pós-venção envolvem assistência prática, coisas que normalmente ninguém pensa, auxílios com questões muito concretas, às vezes de velório, de enterro, inclusive de organização e limpeza do ambiente físico da cena do suicídio. No livro da Carla Fein, ela coloca relatos de pessoas em que o suicídio aconteceu na casa e depois que foram concluídas as investigações, a mãe tinha que limpar o sangue no carpete do suicídio da filha. Então, assim, a pós-venção também está aí para proteger as pessoas desse tipo de vivência. Que organizações são possíveis para evitar machucar ainda mais essas pessoas que já estão sofrendo tanto? Então, também tem oferta ativa de informação, suporte psicológico em grupos, grupos para os sobreviventes, eles são muito efetivos, daqui a pouco eu vou trazer algumas mais frases que trazem a importância desse relato compartilhado, dessas pessoas se sentirem acompanhadas por outros que minimamente compreendem e podem se aproximar da dor deles de uma forma mais empática, de uma forma que não julga e não aponta o dedo, como normalmente acontece. E a psicoterapia é individual também. Mas percebam que são diversas as estratégias, né? Quando eu falei para vocês das ramificações, eu sei que está pequenininho, que não dá para ver, né? A minha intenção não é que vocês fiquem forçando a vista aí para tentar enxergar tudo que está projetado aí, mas isso também está na dissertação de mestrado da Karen e é só para mostrar para vocês quantos braços a pós-venção tem. Então, ligado a um centro de pós-venção, por exemplo, tem a parte do suporte ao luto, tem a parte da política, da revisão de leis, do desenvolvimento de diretrizes, tem a parte de educação e consciência pública, que também é um pouco, por exemplo, do que a gente está fazendo aqui hoje, né? De divulgação científica, tem a parte de parcerias com ONGs, com agências, com o CVV, que é, uma instituição extremamente importante na prevenção e pós-venção do suicídio, outros serviços, alcance de suporte, material impresso, como eu falei para vocês, disponibilização de vários tipos de estratégias, então, que podem ser utilizadas, associação comunitária, política, acadêmica e serviços virtuais, sites específicos, tem uma coisa que é muito legal que são esses memoriais, isso ficou mais comum durante a pandemia, muitos de vocês devem ter visto, por exemplo, o site Inumeráveis, né? Quando começou a se falar que as pessoas que estavam morrendo por Covid não eram só, não são só números, né? Elas têm uma história, elas tinham sonhos, elas têm família, então, começar a trazer um pouco mais do olhar para aquele ser humano, e isso também é muito importante na pós-venção, né? E também existem esses memoriais aí, virtuais, de pessoas que perderam alguém, né? Por suicídio. Tem um capítulo que eu e meu orientador descrevemos, né? Ele está aí em andamento para ser publicado, que é sobre a atuação do psicólogo hospitalar da saúde na avaliação e manejo de casos de ideação e tentativa em que a gente aborda também rapidamente sobre a pós-venção, e eu quis trazer um trechinho desse capítulo, né? Que, embora tenha algumas coisas que eu já disse, mas para reiterar que a pós-venção pode ser realizada em uma perspectiva clínica ou de saúde pública, e aqui eu diria, na verdade, né? E de saúde pública. Envolve oferta ativa de informação, suporte de grupos, assistência prática, essas questões todas que eu estava falando também de organização, e psicoterapia, em uma perspectiva clínica que valoriza o acolhimento. Programas de pós-venção requerem práticas interdisciplinares, muito mais do que multi, né? Tem essa distinção também, quando a gente está falando de práticas interdisciplinares, a gente está falando de pessoas, atores, funcionando em conjunto e não cada um isoladamente fazendo o seu trabalho, né? Porque o efeito disso é muito menor do que quando está tudo integrado, e intersetoriais, que promovam autonomia, cidadania, como, por exemplo, no Centro de Atenção Psicossocial, contribuindo, assim, para uma atenção baseada no território, que é uma das coisas que eu já vi que vocês fazem muito bem aí em Anastácio, né? Pelo jeito, pelo pouco que eu já pude conhecer. Agora eu vou trazer, eu coloquei aí essa imagem, porque isso está facilmente disponível na internet, né? se vocês digitarem no Google recomendações para planos de pós-venção e em contextos institucionais e educacionais, vocês encontram um material muito legal da professora Kelly Vedana, que é uma grande referência também aqui da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto em Suicidologia. Eu não vou falar especificamente de contextos institucionais e educacionais, mas só para mostrar para vocês de onde eu tirei algumas dessas recomendações, eu vou tentar colocá-las, no nível mais geral, mas então os planos, vocês veem que é muito complexo, né? São planos de pós-venção, não é simplesmente assim, ah, vamos oferecer um grupo. E eu estou contando isso para vocês, porque em algumas situações, nós psicólogos, sei que tem vários psicólogos aqui assistindo também, podemos ser convocados a desenvolver atividades para empresas ou pessoas, né? Especificamente lutadas pelo suicídio, mas que não constituem planos de pós-venção estruturados. A gente precisa saber muito bem o nosso papel. Por que eu estou falando isso? Porque certa vez, aqui na minha cidade também, houve um suicídio de um adolescente que foi, né, muito divulgado, essa é uma outra atrocidade dos dias atuais, né? A velocidade com que fotos, imagens se espalham pelo WhatsApp, né? Essa coisa horrorosa que é totalmente inadequada, né? E que deve ser desencorajada, sempre, embora não seja disso que eu estou falando, é importante frisar, né? Que não se compartilhem imagens de pessoas que se suicidaram, mas isso, infelizmente, acontece. E aí, era uma adolescente, então, obviamente, ela estudava numa escola particular, muito grande, tradicional, aqui da cidade, e isso foi, né, amplamente impactante, para, e aí, nesse caso, eu posso dizer, né, a gente fala do contexto daquela família, daquela escola, do contexto da cidade em geral, porque também houveram mobilizações, né, enfim, de diversos tipos, e aí, de repente, a gente vê alguém falando assim, ah, vai lá dar uma palestra sobre prevenção do suicídio na escola. Opa, não, peraí, se vocês quiserem um plano de pós-venção, podem contar comigo, mas só dar uma palestra sobre prevenção do suicídio, eu vou abrir ali um negócio que não vai ser possível cuidar. Essas pessoas, esses adolescentes, eles estão impactados e enlutados, e eles estão em risco. Então, não é só dar uma palestra, embora eu não esteja aqui, diminuindo a importância e o valor que tem essa parte de comunicação, de orientação, nada disso, não é para invalidar, mas é para dizer que momentos e de que forma fazer isso. Ah, Natália, então você nunca deu palestra em escola já várias vezes, mas não foi após o suicídio de um aluno, né, foi em situação específica de orientação para pais, para professores, de valorização da vida para os alunos, enfim, em outros contextos. Agora, quando o suicídio foi consumado, é necessária essa estratégia ampla que envolve várias, várias possibilidades. Então, quais, voltando aqui, né, para o nosso slide, quais são os objetivos? Facilitar o processo de luto ou ajuste, ajudar essa comunidade, então, a processar o que aconteceu, incentivar a expressão de emoções difíceis, eu não estava dizendo ali, né, há pouco, que, basicamente, né, as pessoas não podem falar, elas são silenciadas, então, a gente vai promover estratégias, atividades, para que elas possam falar, para que elas tenham espaço para falar, muito mais do que ficar ouvindo, né, um blá 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 de alguém que está, parece que tentando convencer que a vida vale a pena, né, isso não é efetivo. então, ajudando, assim, as pessoas a lidar com o impacto do evento, ajudando a estabilizar o ambiente minimamente, as pessoas sentirem que elas têm um suporte, que elas têm uma rede de apoio, numa estratégia muito adequada que eu participei de pós-venção uma vez, inclusive, estou escrevendo um artigo a respeito, a gente fez, foi, eu e minha equipe, a gente fez diversas atividades, com diversos grupos, em uma empresa que estava sofrendo com o impacto de um suicídio, de um dos colaboradores também, então, a gente fez rodas de conversa, e não foi uma vez, foram várias, foram em horários diferentes, foram com profissionais diferentes, atendimentos individuais, orientações, ajuda na estruturação, por exemplo, de planos continuais de promoção da saúde mental, de apoio psicológico, intervenção em crise, né, então, esses, isso sim, é um plano de pós-venção, para reduzir também esses comportamentos negativos, imitativos, eu não sei se vai ter no evento alguém que fala sobre isso, mas acredito que sim, né, vocês já devem muito ter ouvido falar do tal do efeito Werther, ou do suicídio por imitação, ou contágio, entre aspas, né, em que as pessoas mais vulnerabilizadas, elas ficam mais impactadas quando acontece um suicídio, e espaços, então, em que se possam discutir esses mitos, e favorecer a prevenção. um plano de pós-venção, ele tem que ser iniciado nas primeiras semanas após a morte por suicídio, não adianta esperar um tempo, né, porque o impacto inicial é muito forte, não é pontual, como eu estava dizendo, já exemplifiquei aqui, e ele inclui essas ações continuadas, então, a gente fez aquelas estratégias no início, depois precisa de um monitoramento, precisa também avaliar ao término dessas ações, o impacto disso, também, estruturados junto com essas empresas, com essas instituições, para ver a efetividade dessas estratégias, né, e outra coisa que é importante é adaptar as ações aos locais onde elas serão desenvolvidas, não dá para eu pegar, por exemplo, a mesma estratégia de pós-venção que eu fiz numa empresa e aplicar numa escola, são públicos diferentes, são vivências diferentes, são momentos de vida diferentes, né, e outra coisa que é importante e que eu acho que é muito adequado é fazer no próprio local de impacto daquilo, então, por exemplo, não é que eu vou encaminhar, então, eu sei que tem um grupo de pós-venção, sei lá onde, online, e eu vou encaminhar os meus funcionários, não que isso também não possa ser feito, mas, ah, então eu vou falar para eles que isso existe, né, e aí eles têm que procurar fora do horário de trabalho, os alunos fora do horário da escola, não, a gente tem que entender que a importância dessas ações serem disponibilizadas no horário que a pessoa está ali, né, de fato, muitas vezes as pessoas já têm tanta coisa e ela vai, é comum que a pessoa também queira, às vezes, se esquivar, fugir de abordar esses assuntos, esses desconfortos, então, se você oferece como uma possibilidade no momento que ela já está ali, isso favorece a adesão também, né, porque nem sempre essas pessoas vão querer participar, lógico que você não vai forçar nada, mas se você, né, ajuda, assim como existe o comportamento imitativo para questões negativas, existe também esse contágio de, ah, não, meu colega está participando da pós-venção, ah, eu também vou, não, acho que deve ser legal, ah, um vai, fala para o outro, então, isso favorece. eu coloquei aí o site, né, do que é da, desse inspiração, Leps, esse Leps aí não é o mesmo do meu Leps, tá, os dois são da USP aqui de verão, mas o laboratório que eu faço a minha pesquisa é Leps com dois P's, que é o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicologia da Saúde, e esse é específico do suicídio, que é lá na enfermagem, mas tem essa sugestão de plano de gestão de crise para pessoas que estiverem afetadas, então deixei o site aí para vocês, é importante esse monitoramento, então, desses comportamentos imitativos, a divulgação desses grupos para pessoas enlotadas, e isso é muito, tem uma eficácia muito boa, divulgar também a procura de apoio, compartilhamento de sentimentos, identificar essas pessoas que possam estar em maior vulnerabilidade, teve uma das atividades de pós-venção que eu participei, que foi uma pessoa da empresa que descobriu que a colega tinha se suicidado, elas não eram muito próximas, mas elas trabalhavam diretamente juntas, e aí essa pessoa não apareceu no trabalho, e aquilo não era comum, ela começou a ficar preocupada, ela sabia que a pessoa estava enfrentando diversos problemas, ela começou a mandar mensagem, a pessoa não respondia, ela começou a ligar, a pessoa não respondia, até que ela conseguiu o contato da mãe, da colega, e aí a mãe, por conta dessa percepção da colega da empresa, descobriu o suicídio, então assim, esta pessoa, que foi quem percebeu primeiro que alguma coisa muito errada estava acontecendo, ela estava altamente impactada, é uma pessoa em maior vulnerabilidade, por exemplo, e ela trazia muito esse relato, mas ela trabalhava comigo, o que eu fiz, o que eu não fiz, como que eu poderia ter ajudado mais, então, todas essas questões que vêm, estou vendo aqui que está quase acabando o meu tempo, vou dar uma corridinha para a gente terminar de passar os slides, poder abrir para as perguntas, é importante na pós-venção acompanhar reações tardias ao suicídio, como a gente chama de reações de aniversário, não só em relação ao luto por suicídio, no luto normal também acontece isso, mas datas festivas, datas que lembram a vítima, são um período de mais vulnerabilidade, tanto que é comum, por exemplo, suicídios logo após o ano novo, e aí tem várias possibilidades, várias hipóteses sobre isso, mas então, supor que uma pessoa se suicidou no ano novo, o ano novo sempre vai ficar marcado para aquela família, para aquelas pessoas imutadas, como uma época que lembra, então isso tudo tem que ser, o suporte nesses momentos, ele tem que ser intensificado, porque a vulnerabilidade dessas pessoas também fica aumentada, e fazer então essa avaliação, dos resultados obtidos, e planejamento de outras ações de promoção de bem-estar nesses contextos. Aí para encerrar então, eu vou trazer essas falas, como eu disse, o livro da Carla Fein é esse, a capa dele, ela disse assim, olha como isso é cruel e impactante, do lado de fora, essas três primeiras são falas dela mesma, do lado de fora, os carros de polícia, as ambulâncias e os veículos de pronto-socorro tinham atraído uma multidão, parecia um circo, não existe dignidade nem privacidade no suicídio, a polícia, o superintendente, os donos dos cachorros, porque ela estava no salão de um prédio, o marido dela se suicidou na sala do consultório dele, que era no prédio comercial, os espectadores, todos eles descobriram que meu marido tinha se matado exatamente no mesmo momento em que o fato me foi confirmado, parecia uma cena de crime de cinema, era uma cena de crime, havia um monte de ambulância e de carro de polícia, além de pessoas paradas olhando, parecia um parque de diversões, ninguém tem o direito de transformar a situação num espetáculo, e aí são outras falas, e eu coloquei essas todas juntas porque vocês percebem as alusões ao espetáculo, ao circo, ao cinema, algo que mobiliza demais as pessoas, é claro, o impacto mobiliza as pessoas, mas o quanto isso invade ainda mais essa pessoa inlutada e impactada tão severamente pelo suicídio de um ente querido, essa é a Carla, essa é a foto dela, e aí tem um momento que ela diz, logo no início do livro, ela fala assim, pensei no estranho vínculo que une os sobreviventes do suicídio, embora cada uma das situações seja única, todos passamos por etapas semelhantes em nosso processo de luto, quando conhecemos alguém que passou por isso, nosso caos pessoal e nosso segredo parecem um pouco menos assustadores, já que aquela pessoa também passou por isso, isso não precisa ficar tanto em segredo, isso pode ser dividido, isso pode ser compartilhado, a reação imediata ao suicídio é a incredulidade total, o gesto em si é tão incompreensível que entramos num estado de irrealidade e desconexão, mesmo que exista um histórico de doença mental e de tentativas anteriores de suicídio, nunca estamos preparados para o impacto devastador da morte autoinfligida, outros trechos, o suicídio é um estigma tão grande que achamos necessário enterrá-lo, o tabu do suicídio pode muitas vezes nos condenar a uma vida de silêncio e aqui eu estou enterando de novo esse aspecto do silêncio e olha a força que tem isso, condenar a uma vida de silêncio, e aí um relato de possibilidade de transformação e de esperança para essas pessoas, passei a frequentar um grupo de apoio a sobreviventes do suicídio que acabou sendo minha salvação, se eu não pudesse contar com o grupo minha sensação de isolamento teria me destruído, percebi que não era o único a passar por aquela experiência, é preciso buscar a ajuda das pessoas que passaram pela mesma experiência e apoiar-se nelas, e aí como eu já falei para vocês, sempre que a gente vai falar qualquer assunto relacionado ao tema do suicídio, é importante a gente trazer os canais de ajuda, isso já fica como uma orientação também, então o CVV hoje é gratuito nacionalmente, tem diversos canais, tem endereço físico, tem e-mail, tem chat, tem a ligação tradicional aí por telefone, coloquei o site Mapa Saúde Mental também, que ele também foi organizado pela Karen, do Vitaleri, que eu falei para vocês, que é um instituto que tem esse monte de materiais que vocês podem fazer downloads também, mas o Mapa Saúde Mental ele está concentrando diversos serviços de assistência psicológica online, ele foi criado no contexto da COVID-19, justamente para promover espaços de auxílio para pessoas nesse momento de crise, e isso funciona como prevenção em saúde mental, então eu queria divulgar isso tudo para vocês também, e principalmente agradecer, espero ter contribuído com vocês, e vamos abrir então agora, deixei meus contatos, fiquem à vontade para salvar, para anotar, e a gente pode continuar conversando agora. Bom, muito obrigado, Natália, sem dúvida alguma sua fala foi muito enriquecedora para nós, acho que era um tema para eu poder falar a tarde toda, no dia todo, ter que compilar em uma hora, mas sem dúvida alguma vai contribuir muito para a nossa experiência no dia a dia, para os profissionais que estão assistindo também, e agora geram as dúvidas sobre o tema. Então, a gente está aberto agora para perguntas no chat, como já dito, tanto no YouTube como no aplicativo, e o nosso apoio a Tatiane vai estar te repassando essas perguntas que foram feitas, tá bom? Boa tarde, inicialmente no chat a gente teve muitos agradecimentos pela sua fala, uma fala enriquecedora, de grande valia para todos nós. Aí, uma das perguntas que a gente teve foi a Bianca Oliveira que fez, e ela pergunta quais temas abordar quando falamos sobre prevenção ao suicídio? Bom, aí eu acho que é uma pergunta que na verdade vai extrapolar um pouquinho os objetivos da minha fala, né? Eu posso falar sobre isso sem problema algum, mas, quando a gente fala de pós-venção, por exemplo, é um dos temas que a gente precisa abordar para falar de prevenção. Como eu estava dizendo para vocês, no próprio conceito da pós-venção é que ela é uma prevenção para futuras gerações. mas, para falar, então, eu sei que vão ter outros profissionais aí que vão falar sobre isso, eu não quero, eu estou preocupada de não entrar na fala deles, né? Mas eu acho que nos momentos de compartilhamento isso é possível, mas quando a gente vai falar de prevenção do suicídio, eu acho muito importante sempre trazer essa sensibilização, né? A questão toda de olhar para o sofrimento do outro, de instrumentalizar as pessoas a compreenderem essa multicausalidade, tirar as pessoas dessas ideias reducionistas e estigmatizantes, né? Porque um dos fatores que prejudica muito uma pessoa que está pensando em suicídio, procurar ajuda, é justamente esse estigma, né? Que foi tão presente na minha fala hoje. Mas quando uma pessoa está pensando em suicídio, muitas vezes ela tem vergonha já também de procurar ajuda porque ela acha que ela vai ser julgada, às vezes efetivamente ela vai ser, né? Então, é poder, eu falo que eu ouvi isso a professora Maria Júlia Kovacs, né? Que deve ser conhecida de vocês também, que também é uma grande referência nossa na psicologia, ela diz que nós estamos, são sociedades tóxicas, né? Ela fala que o suicídio é uma resposta individual, é uma pressão social, né? Mas as sociedades hoje muito tóxicas que acabam vendendo uma ideia de felicidade plena, de felicidade como obrigação e às vezes quando você vai falar de prevenção do suicídio, você precisa aproximar as pessoas do humano e o humano é sofrer, o humano é precisar de ajuda, né? E não sofrer sozinho. Então, se a gente consegue tirando um pouquinho esses estigmas e esse é o valor e essa é a importância de eventos e de divulgação, inclusive, né? E de básica e principalmente, resumidamente, né? Tirar essa ideia de que a pessoa que pensa em suicídio ela tem um transtorno, ela tá louca, né? A gente consegue favorecer com que as pessoas possam procurar ajuda e se sintam, então, mais passíveis de serem acolhidas do que julgadas. Alguém mais tem alguma pergunta que queira fazer pelo chat ou que quiser abrir o microfone e fazer? Vamos brincar quando ninguém pergunta nada ou é porque foi muito bom ou é porque foi muito ruim. Olha que os elogios estão bons, viu? A gente teve bastante elogios de frente ao cuidado em como abordar o tema, né? em setembro amarelo a gente fala que tem a Bianca mesmo trouxe que a gente tem um avastu dado de informações, porém, eles soltam esses dados mas não sabem como acolher, não sabem como dar seguimento a isso, que foi algo que você trouxe pra gente. É um comentário muito pertinente, Bianca, até recentemente, né? Eu gravei, tá no meu Instagram, coloquei o Instagram pra vocês lá, Natália GM Ferracioli, eu na sexta-feira que foi o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, né? O dia 10 de setembro. Eu gravei um vídeo sobre isso, sobre o quanto que o setembro amarelo ele tem um potencial muito vasto, né? De instrumentalização, de compartilhamento, de educação, de informações preciosas, mas o quanto que muitas vezes no cenário nacional foi feito um uso meio deturpado disso em alguns contextos, né? Em que às vezes as pessoas simplificam demais e uma vez uma pessoa falou pra mim assim, ah, tá. E era uma pessoa que pensava em suicídio. Ela falou pra mim assim, eu odeio setembro, porque as minhas redes sociais bombam de pessoas querendo se mostrar empáticas, oferecer ajuda, falar isso, falar aquilo. Quando começa o Outubro Rosa, ninguém mais quer ouvir a gente. Então, assim, essa constante reavaliação que a gente precisa fazer, né? Das nossas próprias ações e o perigo que é também a disseminação de informações errôneas ou de estratégias superficiais, né? A gente viu, por exemplo, lá nesse vídeo, tem dez minutinhos só, mas eu faço um pouco essa crítica à maneira como essas coisas às vezes são apresentadas nas redes sociais. Eu me apoiei muito num texto muito bom de um psicólogo que se chama Tiago Bloss. Isso também está lá, referência pra vocês que se interessarem, né? Lerem esse texto. Mas, às vezes, o quanto que essa superficialização faz parecer que é muito fácil combater, vou pôr bem entre aspas, o suicídio, e aí a pessoa que está vulnerabilizada, ela se sente ainda mais incapaz. Por exemplo, uma vez eu vi uma tirinha que era assim, eu falo que a intenção é boa, mas a gente está cansado de saber que de boa intenção o inferno está cheio, né? E aí, às vezes, tinha uma tirinha assim, você não deve se suicidar por quê? O barulho da chuva é muito bom, você precisa ver as luzes de Natal mais uma vez, ouvir os pássaros cantando é um privilégio. E aí você fala, para tudo, porque isso não ajuda, isso atrapalha, né? Vamos imaginar uma pessoa vulnerabilizada que já, quem está pensando em suicídio, ela está num sofrimento existencial monstruoso, um sentimento de desespero somado à desesperança tão grande, ela já se sente, às vezes, tão incapaz, ela já se julga por tanta coisa. Uma vez eu atendi um paciente que ele falava para mim assim, às vezes até as questões religiosas, não vou falar de religião específica nenhuma aqui, inclusive porque a religião pode funcionar como um fator de proteção também, mas também pode funcionar como um fator de risco dependendo da forma que é utilizada, ele falava para mim assim, eu sei que se eu me matar eu vou para o inferno, mas é exatamente isso que eu mereço, eu fui uma pessoa muito ruim, eu tenho muito pecado, eu tenho muita coisa, eu não vou conseguir pagar, eu preciso ir para o inferno. Então assim, que cuidado a gente realmente precisa ter quando a gente vai falar dessas questões. Quanto que a gente pode, em vez de ajudar, promover mais ainda sentimentos de menos-valia, nossa, todo mundo consegue ver que as luzes do Natal e o canto dos pássaros são bonitos, olha que porcaria que eu sou que eu não consigo me alegrar com isso. Então realmente o cuidado que precisa ter e o quanto de conhecimento é necessário para poder falar de algo tão delicado assim. Ela falava que em uma campanha no CAPS, no interior, um profissional trouxe a seguinte frase, não se mate, a vida é linda. Então, fico até sem fala. Acho que a minha expressão diz tudo, né? A vida é linda para quem? A vida não é linda. Tem aí, a pessoa pode refutar na hora, né? Olha o coronavírus. Aqui no Brasil, olha o contexto todo que a gente vive, político, social. É lindo tudo isso, né? Então, assim, é linda, tem momentos lindos, tem situações lindas. Ela não é linda, ela fica linda. Tem hora que ela é horrorosa quando a gente está sofrendo. Então são argumentos, às vezes, que mais atrapalham do que ajudam, porque justamente vão pegar a pessoa nessa situação de se sentir mais impotente ainda, mais vulnerabilizada ainda. Ninguém me entende, olha lá, todo mundo acha que a vida é linda e eu não. O problema está comigo, então. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Dentro de... Meu nome é Rosa, eu sou assistente social aqui no município de Anastase. E dentro de... Aqui nós temos a rede de prevenção, né? Dentro da sua palestra, eu só fiquei, assim, com um pouquinho de dúvida a respeito de que a prevenção, ela já é realizada, né? Por determinado, por todos os profissionais que dela compõem, né? Pela rede intersetorial e a... E a pós-venção seria desenvolvida também pela mesma rede de prevenção ou seria uma outra equipe? Seria um outro conjunto de profissionais e de rede? Como seria esse trabalho? Eu acho que isso, Rose, agradeço muito a sua pergunta, né? Deve ser uma dúvida, assim, de pessoas que trabalham nesses contextos. Não existe uma resposta certa ou errada, porque vai depender do que aqueles serviços vão congregar, de qual é o alcance, né? Qual o potencial, a potencialidade, quanto vocês têm de braço para fazer isso? Dá para ser a mesma equipe? Quais são as demandas de prevenção que vocês recebem? Quais são as demandas de pós-venção? Então, às vezes, não dá para dizer assim, não, é lógico, seria lindo, né? Se fosse possível ser a mesma equipe, porque vocês já têm. Quando você está falando de prevenção, muitas vezes, vocês já vão tendo contato com as famílias, vocês já vão conhecendo esses contextos, vocês vão tendo, inclusive, toda uma propriedade para se aproximar dessas pessoas. Agora, às vezes, a sobrecarga de vocês vai ser tanto que não vai dar para ser a mesma equipe. Então, essas estratégias, por isso que elas têm que ser pensadas individualmente e em cada contexto, para serem construídas de acordo com o que seja mais adequado para aquela realidade. Eu acho que vocês poderiam discutir isso, na percepção de vocês. É possível? Eu acho que pode ser um jeito de começar, de repente. Às vezes, vocês não sabem ainda a dimensão que teria da pós-venção. Se for possível, vocês mesmos, já são pessoas que lidam com isso, estão instrumentalizados, já tem todo um aporte teórico e técnico para lidar com essas situações, favorece. Mas vamos supor que daqui a pouco na talha está um sucesso. A gente está conseguindo, muitas pessoas estão procurando e isso está sendo muito efetivo, mas a gente não está tendo perna, porque senão daqui a pouco vocês que adoecem. Porque os profissionais que trabalham com demandas relacionadas ao suicídio também são muito impactados. Esse também é um dos intuitos da minha pesquisa do mestrado, justamente porque, inclusive, eu estou escrevendo um artigo de revisão estudando as pesquisas que mais trazem os impactos do trabalho com comportamento suicida para enfermeiros, assistentes sociais, médicos, psicólogos, e são muitas as consequências psíquicas para os profissionais que lidam diretamente com isso. Então, a gente também, quando a gente trabalha com comportamento suicida, a gente precisa se cuidar muito e a gente precisa tirar um pouquinho a ideia de que a gente vai dar conta de tudo. A gente quer dar conta de tudo, mas a gente não dá. Não a gente adoece também. Então, tudo isso precisa ser muito bem avaliado e em conjunto. Acho que, para começar, é possível. Eu sugeriria que vocês entrassem nessas referências que eu deixei, vocês vão ficar com a gravação, depois vocês vão poder acessar. Vocês têm a palestra que eu mandei para vocês também, os links estão lá. Então, eu acho que ajuda a começar a pensar nessas estratégias. Muito bom mesmo. E até, eu pensei também dessa, como você falando, é legal porque daí a gente tem a troca entre o grupo, a gente faz os estudos de casos, a gente discute os casos, as figurinhas são trocadas e a gente acaba tendo informações que nos favorecem, por exemplo, na minha questão que é social. Bacana, eu acho até que seria legal mesmo dentro da própria rede de prevenção ou pós-venção. Bacana, obrigado. Tem que ser na rede, acho que na rede sim, talvez não necessariamente a mesma equipe, mas acho que no início a mesma equipe. E você trouxe uma coisa que eu acho muito importante só para a gente frisar, eu sei que está acabando já o nosso tempo aqui, para não atrasar a próxima palestra, mas você trouxe que vocês trocam muito figurinhas e isso é muito positivo, porque uma das fontes de sofrimento de profissionais que trabalham com comportamento suicida é a própria solidão do profissional e o isolamento, porque muitas vezes o próprio profissional é julgado quando acontece um suicídio, então, nossa, mas o paciente daquele psicólogo se matou, o trabalho dele não estava prestando, o paciente daquele médico se suicidou, então, né, e tudo isso vai gerando impacto, vocês podem, como conjunto, isso favorece muito, nos estudos é uma das maiores deficiências das equipes que trabalham em saúde mental essa solidão para ficar com os temas ligados ao suicídio e os impactos disso na saúde mental do profissional. pode dar alguma pergunta? Bom, então, vamos para a última pergunta, a Carla Teixeira, ela primeiro agradece pelo excelente palestra e ela gostaria de saber qual o seu Instagram que ela quer te acompanhar. Vou colocar aqui no chat, né, mas aí no YouTube eu não sei se vocês conseguem colocar, é Natália, sem H, GM Ferracione. Então, as perguntas são essas, obrigada por esse momento, obrigada por compartilhar sua experiência, foi de grande valia para todos nós, o chat aqui está cheio de agradecimentos, sua fala tão delicada e tão importante. Obrigada. Eu que agradeço os ouvidos de vocês, fico satisfeita em saber que pude contribuir de alguma forma e continuo à disposição para a gente conversar quando possível e necessário. Muito obrigada. Muito obrigado, Natália, novamente, em nome da organização do seminário, pela sua fala e esperamos mais vezes que a gente possa te ouvir, quem sabe presencialmente nos próximos encontros, vai ser muito bacana também que possamos visitar e agradecer mesmo pelo seu apoio, por poder participar, por aceitar participar do nosso evento e fortalecer cada vez mais a nossa rede de apoio. Certo? Então, muito obrigado. Obrigado. Tchau. Bom, boa continuação de evento para vocês. Até mais. Muito obrigado. Até mais. Bom, e para quem continua, às 3h30, nós já teremos no início a próxima palestra, que é a prevenção do comportamento suicida, sugestão de protocolo de cuidado. continuem na sala, continuem pelo YouTube e em alguns instantes nós estaremos iniciando a nossa próxima fala. Respondendo a pergunta do Roberto Macedo, que está lá no YouTube, vai ter a declaração de participação para quem concluir 20%, Roberto. Só que aí você tem que entrar no link, eu vou tentar colocar o link aí no YouTube de onde você entra para fazer o login. Aí você faz o login pelo Tele Saúde, que aí você vai receber a certificação em seguida. Vamos agora para a segunda palestra. Seja muito bem-vindo quem agora está entrando agora e a gente prossegue quem já estava no nosso seminário. Uma boa tarde ainda a todos. E a nossa segunda palestra com isso agora 5h35, sobre prevenção do comportamento suicida, que será o tema, prevenção do comportamento suicida. Sugestão de protocolo de cuidado. Será ministrado pelo psiquiatra Roberto Mendes do Santos, que é coordenador do serviço de psiquiatria do hospital universitário Lauro Vanderlei, da UFPB. O palestrante é médico-psiquiatra, médico em neuropsiquiatria e ciências do comportamento pela UFPE, 2014. Tem título de especialista em psiquiatria pela ABP-AMB, 2012. Residência médica em psiquiatria pelo hospital Dr. João Machado, em Natal, no Rio Grande do Norte, em 2011. Pós-graduação Lato Senso em dependência química pela Unifesp, 2011. Bacharelado em medicina pela Universidade Federal da Paraíba, em 2007. É coordenador do serviço de psiquiatria do hospital universitário Lauro Vanderlei, da UFPB, onde atua como médico-psiquiatra nos ambulatórios de esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, dependência química, TDAH adulto e neuropsiquiatria geriátrica. É preceptor da residência médica em psiquiatria da Universidade Federal da Paraíba, é professor de psiquiatria da residência médica em psiquiatria e da graduação em medicina da Faculdade de Medicina do Novo Esperanto. FAMENI. Área de atuação psiquiatria com ênfase em psicofarmacologia, TDAH adulto, dependência química e emergências psiquiátricas. Lembrando, apenas antes da gente iniciar a nossa palestra, manterem os microfones desligados, por favor, como foi na primeira, nós teremos novamente uma hora de fala e após 30 minutos para os questionamentos que podem ser feitos através do chat aqui no aplicativo e também pelo chat do YouTube. Então, podem registrando as suas perguntas que a nossa equipe de apoio estará já de quantidade para anotar essas perguntas e fazer ao final. Tá bom? Então, muito bem-vindo, doutor Roberto, bem-vindo ao nosso seminário e o senhor está com a palavra no momento. Muito obrigado. Boa tarde, Kaique, boa tarde, Everton. Estou muito feliz e honrado pelo grato convite de estarmos apesar dessa distância geográfica tão grande e desse momento de pandemia fez com que a gente se aproximasse pelas mídias e pelas teleconferências, teleseminários. Então, eu estou muito feliz pela oportunidade de estar junto com vocês. Como o Kaique e o Everton falaram, eu sou médico-psiquiatra, trabalho no Hospital Universitário Valor Wanderlei. E, além disso, a gente atuou aqui também no pronto-atendimento de psiquiatria. Então, a gente vai tentar trazer um pouquinho de um diálogo, de uma conversa, que vessa um pouquinho sobre como a gente pode abordar essa temática tão importante no hospital geral e também um pouquinho de emergência psiquiátrica também, que eu não poderia deixar de ser, tá certo? Então, vamos lá. Eu não vou me estender muito nos conceitos, eu imagino, já dei uma olhada nas temáticas da semana para eu não me repetir muito, só para falar um pouquinho, a gente está falando de um tema muito importante que versa sobre esse mês temático da psiquiatria, o Setembro Amarelo e o CVV, a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina, de Psicologia, a Associação Brasileira de Psiquiatria, eles se reuniram, então, há seis anos que todo o Brasil trabalha com a temática dos transtornos mentais com uma sensibilidade mais direcionada do comportamento de suicida, então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Suicídio, como a gente já deve imaginar, é um ato deliberado, executado pelo indivíduo, em que há uma intencionalidade, em que há uma crítica de um entendimento, em que aquela pessoa está passando por um sofrimento psíquico de tal monte que ele acredita que a única resolução para esse sofrimento seja, infelizmente, esse ato, esse ato impulsivo, muitas vezes, em relação ao suicídio. Pode passar, Caíra. Mas é importante a gente falar um pouquinho que o suicídio não é apenas um ato. Ele tem que ser percebido, estudado e, principalmente, levado para uma escuta qualificada de que ele abrange um espectro continuado de situações. Quando a gente está conversando com alguém em algum sintoma psíquico importante, quando a gente está no sofrimento, quando a gente está no pronto-atendimento, não só o psiquiatra, no pronto-atendimento médico, ou na enfermaria de hospital geral, no CAPS, no ambulatório, a gente tem que perceber que não é a maioria das pessoas que vai chegar com um planejamento firme e com um ato completo muito programado metodologicamente. a maioria dos indivíduos com os quais a gente vai ter contato tem pensamentos, pensamentos que, muitas vezes, são relacionados a lutos, a estresses agudos e que, na maioria das vezes, vão ser fugazes, mas não significa deixarem de ser importantes. E a gente tem que ter muito cuidado com esses indivíduos, que é com eles que a gente tem que ter muita cautela e fazer a prevenção primária ou a prevenção secundária de evitar que essas situações de sintomatologia ou de exacerbação das suas emoções vá aumentando de intensidade e de tamanha monta em que esse pensamento fugaz passa a ser uma ideação mais frequente ou, de uma maneira mais sólida, que essa ideação mais frequente acabe se tornando um planejamento mais concreto. Porque aí a gente deixa de ter contato com pessoas que vão executar um ato completo, que vão realizar, infelizmente, suicídio e vai conseguir ter acesso mais rápido e em maior número de pessoas que ou não chegaram a realizar uma tentativa, ficaram apenas no pensamento, ou uma enorme quantidade de pessoas que a gente vai poder lidar num atendimento em outras especialidades médicas, num pronto atendimento clínico, num pronto atendimento cirúrgico e a gente vai ter a oportunidade de dialogar com elas e tentar fazer essa prevenção dialógica, tentando evitar com que esses sintomas se transformem num transtorno mental. Pode passar, por favor, Caí. Pode passar, tem algumas bolinhas em frequência aí. Pronto. Para a gente falar de prevenção, gente, quando a gente vai falar de bioética, vai falar de bioestatística, a gente reúne muito a questão da prevenção com o conceito de risco. Se a gente não entende quais são os riscos inerentes a um agravo de saúde, a uma situação clínica, independente de estar ou não na saúde mental, a gente não vai conseguir não só quantificar, mas qualificar o comportamento, o discurso, os hábitos daquela pessoa para a gente tentar entender se na vida daquele indivíduo existem situações de risco que podem ser. Pode passar o próximo, por favor, Caí. Se a gente vai estar falando exatamente de uma situação que pode ocasionar o que a gente chama de resultado desfavorável, que a gente vai ter um dano àquela pessoa físico ou simbólico ou um fenômeno indesejado. A gente está falando aí de risco enquanto um conceito muito estatístico mesmo, muito estatístico. Pode passar também, mais uma vez. Mas quando a gente fala da clínica, da clínica em psiquiatria, em saúde mental, em psicologia, pode clicar mais vezes, acho que uma vez ou duas. A gente vai transformar esse conceito, pronto, esse conceito de risco em fatores de risco. E o que a gente está falando? De situações da vida daquela pessoa que podem aumentar a probabilidade de ocorrência daquela situação. Quando a gente fala do comportamento suicídio, do suicídio, a gente vai ter que ter muita cautela, muito zelo para escutar na história de vida daquela pessoa. E principalmente nesse momento em que clinicamente a gente teve acesso a ela, em que a gente vai ter que lidar com situações que a gente vai chamar de fatores de risco predisponentes ou fatores de risco preceptantes. O que é fator de risco predisponente? é da história de vida pregressa daquela pessoa, daquela vida. Quais são as características psicossociais que ela tem que podem nos antecipar uma informação importante, qualificada, que a gente pode começar a trabalhar com essa pessoa. Por outro lado, os fatores predisponentes têm a ver com situações agudas, situações que estejam acontecendo nesse momento com a vida da pessoa, normalmente modificações bruscas, situações agudas, como a gente vai ver algumas, e que não estavam acontecendo, mas que provavelmente vão causar uma cisão, uma ruptura na personalidade, na vida emocional, e muitas vezes esse paciente, essa pessoa, não vai conseguir ter os mecanismos de defesa suficientes para dar conta. E aí essa dor vai ser tamanha, essa angústia vai ser de tal tamanho que aquele indivíduo pode acabar tendo a ideação do pensamento suicídio como única maneira de escapar. Então nesses próximos minutos a gente vai falar um pouquinho desses fatores de risco predisponentes e precipitantes para a gente ir para o hospital geral, que é o tema principal da aula. Pode passar, por favor, Caí. Então falando primeiramente dos fatores predisponentes, a gente pode dividi-los em dois tipos. Os não modificáveis, aqueles que são inerentes da biologia ou da história do indivíduo para a igreja, em que a gente não vai poder modificar, e os fatores de risco modificáveis, que são situações de vida, situações clínicas, que a gente pode trabalhar na esfera psicossocial e influenciar positivamente na vida do nosso paciente, daquela pessoa de quem a gente está cuidando. Pode passar, por favor. Então em relação aos fatores não modificáveis, um dos mais importantes que a gente tem que colher na história é, a gente sabe que tem uma incidência maior, que tem uma relação estatística entre tentativas prévias de suicídio e a possibilidade de um retorno desse comportamento. Quando a gente faz uma avaliação dos pacientes que acabaram de tentar, principalmente no ambiente de emergência ou de hospitais especiais, a gente percebe que a repetição do ato que a gente está falando com um indivíduo que está tentando uma segunda, terceira, quarta vez, aumenta provavelmente de cinco a seis vezes o risco relativo em comparação com o indivíduo que nunca tentou, que é a primeira oportunidade que está acontecendo. Então, quando a gente está em um ambiente hospitalar, a gente verifica que muitas vezes até metade dos pacientes com os quais a gente está dialogando e que tem de alguma maneira a possibilidade de ter tentado suicídio, metade deles provavelmente não está na primeira. Provavelmente a gente está falando da segunda, da terceira oportunidade. Pode passar, por favor, Caí. Um outro fator predisponente importante é a idade. A gente tem dois... Lógico que toda idade, todo humano, cada vida é muito importante. Mas tem duas faixas etárias que chamam muito a atenção do Brasil principalmente o adulto jovem, o indivíduo entre 15 e 29 anos e o idoso, pacientes com 70 ou mais anos. O conceito abarca de 60 ou mais, mas a gente vai falar aqui principalmente de 70 ou mais. Em relação aos indivíduos adolescentes e o adulto jovem, a gente vai ver que, por exemplo, no Brasil, quando a gente vai fazer o estudo das causas de morte como um todo, o suicídio provavelmente é a quarta causa de morte entre os indivíduos. E normalmente a gente está falando situações de morte, de suicídio, de atos autolesivos que envolvem muita violência. Então, envolvendo acidente de trânsito, envolvendo armas de fogo, armas brancas, situações mais brutais. Assim como em relação ao idoso. E tem uma característica importante de ciclo de vida que a gente tem que lidar no diálogo. o adulto jovem tem uma história de vida longa ainda pela frente e muitos projetos com os quais ele poderia se engajar, mas que provavelmente as características de impulsividade, as emoções normalmente muito mais afloradas e uma personalidade que ainda não está totalmente pronta, organizada para dar conta da autonomia da vida adulta, pode predispor a um comportamento mais impulsivo. por outro lado, adulto mais idoso depois de 70 anos de idade, ele pode estar relacionado a um ciclo de vida em que os papéis sociais já estão muito mais escassos, em que o ninho já pode estar vazio, em que os objetivos de vida que já não foram cumpridos já há uma finitude muito mais próxima e acaba que esse público, principalmente o idoso, ele acaba normalmente tendenciando a quadros de depressão e ansiedade e de estresse agudo que muitas vezes não são percebidos, são, entre aspas, ditos como coisa da velhice ou o paciente está demenciando e não tem nada disso e são pessoas que acabam tomando decisões mais planejadas, mas infelizmente de uma letalidade maior. Então, o adulto jovem e o idoso quando a gente está lidando no hospital geral, no CAIS, no CAPS, numa sala de escuta, num hospital universal, são duas populações que a gente tem que ter muita cautela na hora de cuidar. Por favor, Caís, pode passar. Em relação ao sexo, o que a gente sabe? Que em relação ao suicídio completo, a taxa de mortalidade, letalidade do homem é maior. Para cada cinco tentativas mais ou menos completas, são quatro homens para uma mulher. Então, o homem, ele, quando tenta o suicídio, ele acaba escolhendo possibilidades mais letais, infelizmente. Pode passar. Por outro lado, quando a gente fala de tentativa, há uma inversão. As mulheres tentam mais suicídios, a gente tem mais acesso a mulheres que tentaram e não completaram. Então, são elas que a gente acaba tendo mais contato no ambiente de clínica cirúrgica, no ambiente de uma emergência clínica, de tentativas ainda bem frustradas. E a gente vai poder ter a oportunidade de trabalhar a prevenção secundária e terciária. Entender na história de vida o que foi que aconteceu, entender se é um transtorno mental por trás dessa situação e possibilitar a oportunidade de cuidado e de tratamento dessas pessoas. Então, em resumo, o homem tenta mais e completa mais com métodos mais letais, mas o número de tentativas em relação ao sexo é maior entre as mulheres. Pode passar, por favor. Um outro público que a gente tem que ter muito cuidado, eu vou chamar a atenção um pouco mais à frente, quando a gente fala de hospital geral, quando a gente fala de leito, de saúde mental em hospital geral, quando a gente fala de pronto-socorro clínico, quando a gente fala de ambulatórios que não são de saúde mental, quando a gente fala do público da infectologia, da traumatologia, da oncologia, a gente tem que ter muito cuidado com esses pacientes, muito cautela com esse público. Por quê? A gente percebe que portadores de doenças muito debilitantes, portadores de dor crônica incapacitante, lesões desfigurantes, por exemplo, com queimaduras de alto grau, epilepsias refratárias, pacientes da oncologia com anaflasias malignas, pacientes portadores de sida que são refratários aos protocolos convencionais, por exemplo, são pessoas que carregam condições debilitantes de modo muito crônico e acabam que o planejamento se torna mais incisivo e são pessoas que a gente tem que ter mais cautela porque há um número maior de tentativas e infelizmente o maior número de suicídios complexos. Então, eu não queria que a gente visse apenas o portador de transtorno mental aqui nessa conversa de hoje, mas é importante a gente lembrar também o sofrimento psíquico e os sintomas psíquicos que podem gerar transtornos mentais, principalmente estresse agudo, transtorno de ansiedade e depressão em públicos que não são da psiquiatria, que não são de saúde mental, que eles estão ao nosso lado nas enfermárias de neurologia, de infectologia, de cardiologia, de oncologia. E a gente precisa fazer uma escuta qualificada para a gente não deixar passar as oportunidades de dialogar em relação a pensamentos de desesperança ou pensamentos autodestrutivos que podem não ter sido verbalizados de uma maneira mais explícita para a equipe de cuidado. Pode passar, por favor, Caio. O componente genético não é uma coisa com a qual a gente possa lidar, lógico, de uma maneira mais óbvia, mas é uma informação que a gente tem que trabalhar, já que a gente sabe que a história familiar de suicídio prévio parece ter um risco relativo maior e a história familiar de transtornos mentais também. até porque a gente já tem uma informação científica clara. Existem transtornos mentais graves como o transtorno bipolar do humor, os transtornos do espectro autista e, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo que tem um índice de herdabilidade de transmissão entre as gerações muito forte. Então, a gente precisa fazer as prevenções primárias desses indivíduos antes de se tornar fortemente sintomáticos e a gente vai poder pré-dispor, pré-venir impossível comportamento ao destrutivo mais à frente. Por favor, Kaique, pode passar. Por fim, em relação aos fatores que a gente não tem como modificar, os não modificáveis, a história de vida que está relacionada a traumas. Então, histórias de vida de pessoas que passaram por maus tratos, situações de abuso, violência física, pessoas que acabaram de passar por perdas muito importantes, principalmente na infância, a perda parental e de pessoas extremamente significativas, história de violência sexual, história de violência em relação a minorias, por exemplo, são eventos que podem ser muito agudos, muito estressantes, muito adversos, que podem predispor o comportamento do suicídio. Pode passar. Isso a gente está falando dos fatores não modificáveis, ou seja, a gente vai coletar essa informação na história de vida e vai tentar trabalhar isso na assistência social, na psicoterapia e em relação aos transtornos mentais. A partir de agora, quando a gente trata dos fatores modificáveis, pode passar, por favor, Caí, a gente está falando de objetos na história de vida do indivíduo em que eles podem ser modificados com cuidado. E aí eu queria, lógico, eu imagino que a gente já debatou isso demais aí no seminário durante esses dois dias e a gente já sabe que é um dado extremamente valioso. A presença de um transtorno mental é o principal fator de risco modificável na prevenção ao suicídio. Por que a gente fala isso? Isso são dados envolvendo informações da Organização Mundial de Saúde. Pode passar, Caí, se está certo. O que a Organização Mundial de Saúde traz para a gente? Dados de 2012 e 2014. Provavelmente, de nove, entre cada dez pessoas, que tentam suicídio, tem na história de vida a possibilidade de ou ter um transtorno mental que já foi diagnosticado e aí ele, porventura, pode ter tido acesso ao tratamento, mas é importante salientar que também há um enorme exército de indivíduos que não foi observado. Ou por quê? Por questões envolvendo estigma, preconceitos, tabus da nossa cultura. esse indivíduo e a rede social deles não foi capaz de direcionar para um primeiro atendimento na rede básica de saúde, na estratégia de saúde da família, a um ambulatório de psicologia, a um cuidado de enfermagem, um ambulatório de psiquiatria, ele não chegou por essas questões envolvendo a cultura, a educação e a cultura, ou até eles conseguiram atinar para isso. porém, a rede de atenção psicossocial a RAPS não foi capaz de abarcá-lo atento, ou seja, não chegou na primeira consulta com o profissional de saúde mental. Então, quando a gente tem esse dado, essa informação, o que a gente tem que lidar? A gente tem que perceber que tudo bem, numa prevenção secundária em que o paciente já tentou suicídio e ele está na nossa mão ali, a gente vai poder cuidar e direcioná-lo e caminhá-lo para uma atenção. Hospitalar é um ambulatorial, mas a gente tem que modificar o acredito que a realidade aqui no Nordeste, São João Pessoa na Paraíba, não é muito diferente no Mato Grosso do Sul, de que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de sair da estratégia de saúde da família da atenção primária e conseguir atingir a atenção secundária tanto na psicologia como na psiquiatria para ele conseguir desenvolver um cuidado mais potente nesse possível transtorno mental que ele possa carregar. e a gente pode estar ou deixando os agravos se tornarem de média alta complexidade ou a gente pode nem conseguir identificar o agravo e essas pessoas vão acabar sendo perdidas não só no sistema, vão acabar perdendo as vidas porque a gente não conseguiu ter acesso a elas. Então a gente tem que ter muito zelo em como a gente consegue fazer essa teia de cuidados para que a atenção primária consiga identificar essas pessoas e que a gente consiga fazer com que eles tenham os cuidados adequados para se tornar uma emergência antes de chegar ao pronto-socorro ou no hospital geral ou no hospital psiquiátrico por exemplo. Pode passar por favor, Caíra. Falando dos transtornos mentais qual é o principal transtorno de humor o principal transtorno relacionado ao suicídio? Como a gente já devia imaginar a depressão independente se a depressão ou doença que a gente chama depressão maior ou depressão ou a depressão do transtorno bipolar do humor além disso a história de abuso de substâncias psicoativas principalmente o alcoolismo os transtornos de personalidade principalmente as limítrofes como a borderline e a histriônica e os transtornos psicológicos como a esquizofrenia eles são os transtornos mais relatados porém pode passar tem uma condição que a gente chama de comorbidade que potencializa o risco e se tem uma comorbidade que é extremamente valiosa na colheita da história clínica no cuidado na escuta quando a gente está lidando com a pessoa que pode estar planejando suicídio ou que acabou de tentar estar sob o nosso cuidado é a comorbidade entre depressão e alcoolismo a gente percebe que aí é o maior índice número um de primeiras tentativas e número dois de reincidência dessas tentativas e também da letalidade dessas tentativas então a gente tem que ter muito carinho muita cautela com esse público em especial pode passar por favor além desses fatores relacionados aos transtornos mentais a gente vai lidar com outros como conflitos familiares latentes pessoas que têm sua personalidade alto índice de impulsividade viver sozinho ou pessoas que acabaram de passar por Rio Veio pelo divórcio por exemplo pessoas que perderam a capacidade de dar conta do seu sustento estão em situação de desemprego e a aposentadoria como a gente já falou do papel social do idoso pode passar por favor além dos fatores predisponentes como a gente falou a gente não pode deixar de escutar de ficar atento de ter um ouvido mais sensível a história de situações agudas agora no aqui e agora da vida do sujeito que possam precipitar situações de impulso de tentativa de suicídio menos planejadas mas mais impulsivas como a vivência de situações de abuso principalmente sexual situações de violência física atual situações de relacionamentos abusivos que podem chegar a gravidez desejada por exemplo pessoas que acabaram por passar por separações conjugais principalmente aquelas com maior nível de conflito pessoas que acabaram de passar por rejeições afetivas conjugais de grande intensidade ou perda de papel social significativo a perda brusca de emprego da capacidade de sustentar a sua família e além disso as pessoas que tem transtorno mental grave aquelas que acabaram de passar pela alta estão saindo do hospital e não tem uma rede familiar de psicossocial potente pronta para poder carregá-la e evitar a reinternação pode passar por favor tudo é fator de risco não gente é muito importante na coleta de dados na conversa no diálogo na história de vida indivíduo que a gente também seja capaz de colocar tanto para nós enquanto projeto terapeuta singular como para o próprio indivíduo de que há fatores de proteção também relacionados a um comportamento suicida e se tem uma palavra que é fator de protetor chama-se família você ter uma rede familiar um suporte social positivo você ter pessoas com quem você possa contar e também pessoas de quem você possa cuidar por exemplo a presença de filhos de crianças em casa são potentes fatores de proteção e lógico que situações de religiosidade ativa situações em que as questões socioeconômicas estão bastante favoráveis você ter uma personalidade menos impulsiva ao contrário mais resiliente com maior capacidade de adaptação a estresses agudos pessoas que têm acesso aos meios de saúde que estão em psicoterapia ou estão em tratamento médico tem uma relação terapêutica firme são por exemplo fatores protetores importantes que podem ser alencados e convocados quando por exemplo você está em dúvida numa alta para poder fazer uma pessoa ir para casa saindo do CAPS do hospital geral por exemplo ou se você vai iniciar um tratamento psiquiátrico médico farmacológico quando você tem um contato inicial na estratégia de saúde de família ou no primeiro contato psicoterapico por exemplo pode passar falando do hospital geral agora detalhando um pouquinho do nosso protocolo para nessa segunda metade a gente finalizar quando a gente enquanto equipe do hospital universitário lá no Vanderlei a gente pensou em confeccionar um protocolo de prevenção ao suicídio a gente se deteve a duas situações primeiro nós somos uma equipe de saúde mental composta por médicos psiquiatras por psicólogos enfermagem de saúde mental terapeutas ocupacionais além da pós-graduação médica a residência médica em psiquiatria e das vários campos de estágio de medicina de psicologia e de enfermagem então toda essa equipe ela estava sendo com uma certa frequência convocada para lidar com situações de estresse agudo dos pacientes não da saúde mental mas da clínica médica da cirurgia da oncologia da infectologia que estavam em situações de pensamento autodestrutivo ou pessoas já com transtorno mental de ordem ansiosa ou depressiva por exemplo e a gente não tinha um protocolo de cuidado de forma que o hospital ele ficava muito sensibilizado porém pouco executivo quando acontecia essa situação então demorava-se muitas horas perdia-se muito tempo para a gente localizar um raciocínio simples linear para que a gente pudesse oferecer o cuidado consentrâneo equânime o mais breve possível mas o hospital geral ele tem uma importância na rede psicossocial em relação ao comportamento de suicida por dois motivos número um pessoas com sintomas psíquicos vão estar presentes em grande intensidade em várias dessas comorbidades nós acabamos de falar das doenças crônicas e das doenças debilitantes acabamos de citá-las como fator de risco predisponente além disso é importante a gente perceber que pacientes internados por exemplo vão apresentar um risco maior que a população geral de praticar esse suicídio por causa dessa questão pode passar das dores das dores simbólicas e das dores reais porque são pessoas que costumeiramente se a gente for comparar com uma população em geral da população por exemplo da estratégia de saúde da família são pessoas que têm doenças mais graves tanto psíquicas como clínicas são portadores de doenças crônicas em grande quantidade são portadores de síndromes dolorosas de grande intensidade e muitas vezes perderam autonomia se não no momento agudo muitas vezes dali pra frente ou seja vão precisar de cuidadores dali em diante muitas vezes por muitos anos então a situação de muitas situações de muitos momentos de muitas desautonomias pelas incapacidades variáveis pode passar por favor então diante disso a gente teve uma ideia de se reunir e fazer algo parecido com um procedimento operacional padrão que a gente chama o POP na a EBC empresa brasileira de hospitais quando ela criou essa rede de hospitais conjunta no qual o hospital aniversário lá o Vanderlei ela está está protocolada nós estamos nós estamos dentro dessa rede a gente resolveu quase que não sai a gente criar um pequeno uma pequena ideia sistematizar algumas ideias que nós já tínhamos e tentar colocar no papel para que? para transformar no documento? não lógico que é importante a gente documentar mas a sistematização transforma um pouco da teoria em uma prática um pouco mais dinâmica porque com a ideia a gente vai ver um dos objetivos é tentar fazer com que qualquer profissional alocado nesse hospital tenha um entendimento mínimo e ele possa tomar as primeiras providências antes de nós chegarmos ou até nem necessitar que nós cheguemos e às vezes minutos horas são muito valiosas na dor que essa pessoa está passando naquele momento então a gente criou um protocolo de prevenção ao suicídio através do protocolo operacional padrão então é um documento todo sistematizado que está lá disponível na rede EBSER trouxe para vocês só a capa e a contracapa desse protocolo nessa tela pode passar por favor nele a gente importa trazer atribuições gente quando a gente fala de uma equipe multifatorial multidisciplinar em que envolve uma equipe de administração uma equipe clínica e uma equipe de saúde mental é importante que a gente coloque de maneira circular cíclica que a gente tem papéis ainda que entre fronteiras borradas ou seja que a gente possa entremear e conversar e dialogar entre si mas é importante que a gente tenha alguns papéis mais definidos então nesse protocolo padrão a gente analisa um pouco quais são os papéis da gestão como por exemplo organizar transportes organizar os fluxogramas distribuir os fluxogramas e facilitar as capacitações por exemplo do corpo de enfermagem da identificação das triagens dos primeiros cuidados e como fazer as primeiras escutas dos médicos independente se ele é um médico residente normalmente o hospital universitário o médico residente no Brasil todo ele é uma força motriz muito importante ele que muitas vezes está no contato mais corpo a corpo com os pacientes tem mais intimidade que ao lado do médico plantonista os médicos diaristas os médicos psiquiatras cada um deles vai ter seu papel na triagem na identificação das síndromes psiquiatras dos sintomas psíquicos perceber os transtornos mentais e iniciar os primeiros protocolos os primeiros cuidados ao lado da enfermagem ao lado da psicologia nesse espaço a assistência social o serviço social ele é muito importante no sentido de convocar a rede psicossocial dessas pessoas a gente fazer a escuta dessa família da rede de cuidado ao mesmo tempo todos nós psicoeducarmos esse público e convocar a rede de atenção psicossocial para um momento mais alto então a gente está vendo que são muitos papéis específicos mas vários papéis que podem ser divididos compartilhados entre todos esses entes eu resolvi não detalhar mas nesse nosso nosso protocolo a gente detalha um papel um pouco específico de cada um desses entes durante para nessa questão do do prevenção do suicídio pode passar por favor qual o objetivo que a gente teve ao elaborar esse protocolo foi implementar uma ideia gente quando a gente implementa então a gente sai da teoria dessa primeira aula mais expositiva que eu trouxe para vocês para a gente transformar isso em ato em ação em cuidados sistematizados então o que a gente precisava fazer qual era a nossa ideia tentar capacitar os profissionais não só de saúde mental mas sensibilizar e capacitar os profissionais independente da enfermaria independente do ambulatório e às vezes independente até de ser funcionário administrativo por exemplo para que ele possa identificar os primeiros sinais de alerta os primeiros sinais de sofrimento psíquico os primeiros sintomas se ele tiver a capacidade de iniciar os primeiros cuidados maravilha se não que ele convoque a psicologia e a saúde mental psiquiatria para a gente poder atuar identificar de forma o mais precoce se possível prevenção é identificação precoce quanto mais ágil a gente é entender o fator de risco mais rápido a gente atua para evitar com que ele exploda expanda e cronifique que a gente pudesse criar medidas para reduzir o risco de suicídio dos pacientes internados no hospital geral em específico no nosso hospital universitário qualificar os profissionais para que a gente pudesse e isso a gente está tentando trabalhar agora nesse exato momento para que a gente consiga flexibilizar mais e torne mais potente a capacidade dos profissionais de por exemplo preencher a fecha de notificação já que a portaria 1271-2014 traz para a gente que é importante a gente notificar de maneira obrigatória os comportamentos autoslasivos a gente tem que notificar para o Ministério da Saúde de maneira compulsória deixou de ser voluntária para se tornar compulsória e claro nós somos uma rede então a gente partir para um cuidado mais agudo esfriar essa situação tomar as medidas de cuidado e também garantir que haja um segmento pós-alta no ambulatório de saúde mental no ambulatório de psicologia na estratégia de saúde da família na rede de atenção psicossocial como um todo por favor pode passar o que a gente precisa fazer quando a gente está diante de um indivíduo que conta para você de maneira explícita ou um pouco mais implícita simbolicamente é a possibilidade de um comportamento de pensamentos autodestrutivos o primeiro fato gente é a gente se desfim dos preconceitos dos tabus perguntar ofende conversar sobre isso ofende aumenta o potencial suicida não a gente já sabe que as informações científicas as informações epidemiológicas contam o contrário que é muito mais potente a gente conseguir falar sobre isso porque talvez a gente tire do íntimo de uma coisa mais simbólica que não ia ser verbalizada de maneira mais clara para que essa pessoa possa finalmente conversar sobre porque muitas vezes até o primeiro atendimento pode ser a primeira vez na vida daquele indivíduo daquela pessoa com que ela pode falar a respeito e a gente não pode perder essa oportunidade porque pode ser que ela não consiga se abrir no segundo momento de maneira tão evidente e também tão rápida então o objetivo de qualquer relação terapêutica é vínculo não existe relação terapêutica sem que a gente se coloque no lugar do outro seja empático e que a gente não consiga estabelecer um vínculo de cuidado que a gente possa trocar essa energia e se colocar como alguém que vai escutar o espírito de preconceito e aí nessa conversa eu queria que vocês percebessem que existem quatro D's muito complicados e que chamam a atenção para uma sinalização mais preocupante e quais seriam esses quatro D's desde o principal transtorno mental relacionado ao comportamento suicídico que é a depressão desde o sintoma de depressão que está mais relacionado ao comportamento ao destrutivo que é o discurso de desesperança a sensação de que o futuro ele vai ser desafortunado ter o futuro o futuro do mundo como um todo o D de desamparo a sensação de sentir-se sozinho de que tua rede de atitude social ela está muito fragilizada e o D de desespero em que a impulsividade a sensação de angústia é tão grande que você não vê outra saída que não comportamento autolesivo pode passar por favor e aí três características psicopatológicas ou seja três características da personalidade do sujeito elas costumam ser muito frequentes quando a gente faz essa primeira entrevista a ambivalência ou seja você está entre dois polos entre a dor aguda e você não saber o que fazer com ela mas ao mesmo tempo a sensação de que você quer esse socorro que você precisa desse apoio conseguir encontrar alguém ou instituições que possam te apoiar a impulsividade já que a gente já percebeu que existe um exército de indivíduos que tentam suicídio sem planejamento devido a um sofrimento mais agudo e traços de rigidez pessoas menos resilientes menos capazes de conseguir se modificar frente a estresses de grande intensidade pessoas que percebem essa dor atual como intolerável como uma situação inescapável e um sofrimento interminável então a gente tem que tomar muita cautela e que se essa pessoa não consegue encontrar um futuro de imediato para tentar sair dali a gente precisa encontrar essa saída com ela o mais rápido possível senão o comportamento suicida ele vai se expressar pode passar por favor e aí a gente fez o escalonamento seguindo um pouco a cartilha do CZV e da Associação Brasileira de Psiquiatria aquela cartilinha amarela da prevenção ao suicídio e tem disponível para todos nós inclusive no próprio Google e em vários sites do Setembro Amarelo os pacientes de baixo risco eles normalmente têm pensamentos fugazes um carro de 150 mil dólares ou um de 5 milhões nós podemos chegar ao mesmo destino que um opa trouxe uma fala vamos voltando o pensamento ele pode normalmente ser muito fugaz o planejamento não ser tão tão fundamentado e normalmente são situações em que não há uma metodologia muito clara esse paciente normalmente ele não tem pretensão de concretizar é muitas vezes uma situação a sensação mais de sumir de desaparecer do que exatamente da morte enquanto letalidade muitas vezes nesse paciente baixo risco não houve tentativa prévia e a gente consegue perceber um suporte familiar consistente uma rede de atenção psicossocial presente nesse sentido o que a gente pode oferecer pode passar normalmente qual é o nosso papel perceber se há realmente um transtorno mental se há normalmente ele está em uma intensidade de leve a moderada a gente já consegue colher uma história na internação e já consegue organizar um atendimento com mais calma um ambulatório que consegue aguardar um encaminhamento mais tranquilo por pós-alta independente se é para um ambulatório de psicologia de psiquiatria ou para o CAPS por exemplo a gente consegue ter mais tempo para tomar as primeiras orientações tanto familiares ou para cuidadores e principalmente psicoeducar de entender que essas pessoas podem ser cuidadas de uma maneira mais potente mas mais tranquila mas que em qualquer situação de crise não deve ser encarado como frescura como chamar a atenção como falta de fé como a gente escuta muitas vezes não psicoeducar que situações de crise tem que ser consideradas uma urgência uma emergência tem que ser cuidadas independente do local se é uma emergência clínica se é uma emergência de um hospital psiquiátrico se é no CAPS ou mesmo no CAIS por exemplo no ambulatório o importante é ser entendido como um momento de crise pode passar por outro lado os pacientes médio risco eles já tem pensamentos mais importantes muitas vezes já tem um plano definido mas provavelmente essa rede de atenção psicosocial ao redor pode conseguir dirimir essa necessidade de resolução autodestrutiva mais prontamente e são indivíduos que a gente já consegue identificar tentativas prévias então o que a gente tem que fazer além de todos os cuidados que a gente falou no baixo risco aí a gente tem que perceber que muitas vezes o paciente já está hospitalizado no leito de hospital universitário e aí a gente por exemplo vai evitar que esse paciente fique sozinho a gente já vai promover um cuidador familiar ou profissional em tempo integral a equipe médica de enfermagem por exemplo já vai estar mais próxima repetidas vezes a equipe de enfermagem vai estar fazendo ali as várias evoluções e as várias escutas de uma maneira mais frequente e a gente provavelmente vai precisar acionar a rede psicossocial ter cuidado tentar um contato com o CAPS que o paciente já está fazendo tratamento com o ambulatório que o paciente já está fazendo tratamento para colher informações mais substanciais e tentar promover um cuidado mais importante porque provavelmente o transtorno mental já existe de maneira mais evidente por fim pode passar os pacientes de mais alto risco eles são muito latentes eles já tem um plano muito claro e tem já uma organização de que ele quer fazer isso prontamente várias vezes o relato de tentativas é contado na nossa história na nossa conversa e aí a gente tem que ter uma cautela maior que todas claro então a gente vai tomar todos os cuidados de baixa e médio risco e além a gente tem que estar juntos esse paciente de forma alguma pode ficar sozinho ele tem que estar ao lado dos cuidadores da família e toda a equipe que a gente tiver disponível naquela hora naquelas horas em que esse desejo está extremamente latente a gente tem que ter cuidado com todos os meios então o paciente que está internado tomar cuidado por exemplo com seringas cuidado com acessos ou pacientes que por exemplo ficam comprimidos com a própria família o ideal é que a gente fique por exemplo todo com a enfermagem por exemplo tomar o cuidado de tentar fazer seguidos contratos terapêuticos de não suicídio ou contrato de vida como a gente chama ou seja a equipe está ali no corpo a corpo sempre conversando com o paciente olha vamos qualquer coisa que você tiver sentido nos chame qualquer situação de sofrimento mais aguda convoque a equipe a gente vai estar aqui para tentar promover o máximo de cuidado possível e aí com certeza todos os entes da rede de atenção psicossocial já tem que estar convocados tá bom? pode passar pacientes de alto risco podem inclusive chegar à situação de urgência e emergência como a gente pode ver e aí a gente tem que ter muito claro principalmente para a equipe que não é de saúde mental é equipe de clínica de cirurgia de oncologia quais seriam possíveis critérios para por exemplo o paciente ser encaminhado por um serviço de emergência psiquiátrica do teu município independente se é no CAPS ou se é no pronto atendimento dentro do hospital geral ou no pronto socorro psiquiátrico no hospital psiquiátrico então pacientes com altíssima intencionalidade de suicídio de planejamento claro pacientes com que já tem tentativas prévias por exemplo pacientes com transtornos mentais mais graves por exemplo psicóticos da esquizofrenia do transtorno lipolado por exemplo pacientes que estão com agitação psicomotora comportamento agressivo ou violento pacientes que não fazem esse contrato terapêutico de que não conseguem se comunicar adequadamente e além disso é muito importante ressaltar pessoas com baixíssimo suporte social ou com ausência de suporte social provavelmente vão precisar de um leito de saúde mental um leito de psiquiatria provavelmente a gente vai precisar de um atendimento mais explícito de uma equipe já mais especializada nessa situação lembrando que muitas vezes há comorbidades clínicas e a gente tem que ter isso muito organizado antes de encaminhar para um socorro psiquiátrico tá certo pode passar e aí em relação à internação é muito importante o que muitas vezes esse paciente chega de próprio punho chega de casa chega do SAMU chega com a polícia chega com o corpo de bombeiros e não necessariamente ele tá vindo do hospital universitário como o nosso e esse paciente te explicita que saindo do pronto atendimento ele vai tentar o suicídio ele vai executar o ato suicídio pode passar por favor Caí e aí o que que acontece eu sei que existe tanto no no código de ética médica como também no código de enfermagem imagino que no de psicologia de outras profissões também se o paciente te contar te verbalizar no atendimento você está em um plantão e o paciente te relata que saindo dali ele vai executar suicídio o relato explícito de planejamento suicida além do planejamento homicida são as duas únicas oportunidades que a gente pode quebrar nosso código de ética médica ou código de ética de enfermagem que a gente quebra o sigilo a confidencialidade e deve tomar todas as medidas para proteger a vida então você pode literalmente passar a chave no seu pronto-socorro e impedir que aquele paciente saia de lá você pode avisar a família avisar a rede de atenção psicosocial que aquela situação está em vigor para a gente tentar evitá-la esse paciente tem que ser tomado todas as medidas e pode chegar até ser contido é muito raro isso acontecer eu nunca vi mas a literatura escreve sobre isso certo gente então para finalizar a gente deixa só ao final pode passar os dois fluxogramas que a gente criou para simplificar esse raciocínio todo desse diálogo que a gente teve com vocês pode passar mais à frente o que tem aí é um organograma antes disso aí eu vou já falar em que a gente deixa para as equipes algo mais fácil de ser visualizado eu queria encerrar a conversa com vocês gente falando o seguinte como abordar o paciente até agora eu não falei de remédio e mesmo como psiquiatra eu queria não ser alguém que vai falar exatamente qual é a conduta farmacológica eu acho que a gente pode falar isso em outro tipo de momento eu acho que no setembro amarelo a gente tem que falar de escuta a gente tem que falar de vínculo de terapia de diálogo de relação terapêutica como abordar esse paciente a gente tem que ouvir gente a gente tem que se colocar no papel muitas vezes passivo de não ser dono da informação tentar fazer com que esse paciente fale sobre o sofrimento não necessariamente é suicídio que ele vai falar primeiro mas dá um espaço para esse paciente falar afinal de contas todo paciente que fala a respeito possui risco a gente não pode ter esse preconceito de que ah quem se suicida não fala quem fala é porque quer chamar a atenção de modo algum todo paciente tem um potencial quando verbaliza e ele tem que ser respeitado em relação a isso a gente sabe que a abordagem verbal é muito mais potente várias vezes do que qualquer medicação que a gente possa oferecer claro que existem situações clínicas que merecem a medicação naquele momento mais agudo claro afinal de contas como a gente falou como principal fator de risco a identificação e o manejo dos sintomas de transtornos mentais é uma das principais maneiras de prevenir comportamento suicida por fim a gente tem que ter cautela gente mas não receio na hora de conversar não tenha medo de falar sobre isso vamos conversar sobre isso com zelo com empatia num local adequado para falar sobre isso com o paciente pode falar pode passar por favor aí é para vocês é só a simplificação do que a gente deixou nas últimas páginas do protocolo os pacientes que estão no ambulatório nos que não estão internados a gente metrifica esse baixo média e alto risco observa se há um suporte psicossocial e aí tenta fazer o máximo possível para elencar os fatores protetores e ver se essa pessoa pode por exemplo ir para casa ou se ele precisa por exemplo ser encaminhado para um serviço hospitalar um serviço de emergência por exemplo pode passar por outro lado o paciente que está hospitalizado a gente vai verificar de mesma forma essas características de baixo médio e alto risco e entender se esse paciente precisa de maneira mais aguda da equipe de atenção psicossocial a psicologia a psiquiatria ou se ele vai precisar de um leito especializado em psiquiatria pode passar por favor Caí caso seja necessário então o outro fluxograma mais à frente vai ser sobre isso em relação aos pacientes internados é só um resumindo que eu trouxe para vocês é exatamente o desenho que está lá no fluxograma pode passar por favor Caí para finalizar só para vocês conhecerem um pouco gente eu sou médico como médico eu estou desde 2015 mas eu sou aluno do curso de medicina do hospital universitário Laura Wanderlei sou piauiense de nascimento mas já estou há quase 20 anos aqui na Paraíba em João Pessoa e a gente trabalha no hospital universitário Laura Wanderlei o hospital da Universidade Federal da Paraíba do campus de João Pessoa esse hospital ele existe há 41 anos a gente tem o serviço de psiquiatria ele é ambulatorial a gente está tentando nesse momento criar os leitos de atenção psicossocial a gente está tentando fazer as factuações com a prefeitura de João Pessoa e com a rede daqui da Paraíba para a gente conseguir finalmente realizar esse sonho de ter nossos leitos de saúde mental pode passar mas a gente já tem uma equipe multifatorial multidisciplinar de saúde mental a gente tem nesse momento compondo oito psiquiatras a gente tem três professores de psiquiatria duas enfermeiras uma técnica de enfermagem uma terapeuta ocupacional e um exército de residentes médicos são doze residentes de psiquiatria além do internato de medicina de pós-graduações de psicologia de psicometria de neuropsicologia todos prestando esse cuidado integral para o portador de transtorno mental nossa residência médica de psiquiatria capitaneada pelo professor Alfredo Minervino foi ele que foi o grande responsável tanto por abrir o serviço de psiquiatria como abrir a residência médica funciona há dez anos e aí a gente está juntos fazendo uma série de promoções de saúde e aí a gente traz um pouquinho dos nossos setembro amarelos dos últimos anos em que a gente tenta fazer nossas educações continuadas então na pandemia a gente tem feito algumas educações online como a gente está fazendo hoje juntos e na semana passada no último sexta-feira no dia 10 no dia mundial da prevenção do suicídio a gente fez uma campanha presencial no hall e nas enfermarias de todo o hospital levando os cartazes levando as nossas fitinhas amarelas fazendo algumas conversas e falando um pouquinho desse nosso protocolo e aí por fim eu deixo para vocês alguns locais que a gente pode falar um pouquinho estudar mais sobre suicídio ao meio a cartilha do CVV do CFM e da ABP sobre o suicídio a maior parte dessas informações teóricas eu extraí daí além disso tem uma postila que eu acho bem interessante que é de um consórcio do Ministério da Saúde com a OPAS com a Organização Pan-Americana de Saúde para equipes de saúde mental e à direita quem se interessar pelas energias psiquiátricas eu sugiro o livro do Leonardo Baldassara coordenador dessa obra ele é da Universidade Federal de Tocantins e tem uma série de informações bem interessantes não só sobre o comportamento de suicida sobre as emergências psiquiátricas em si eu tenho a honra de ser com o autor também dessa obra e por fim pode passar o último slide eu digo gente a gente costuma brincar que eu acredito que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes parafraseando esse cara fantástico que o Albert Einstein eu acredito que a gente tem que criar protocolos de cuidado que a gente tem que conversar que a gente tem que ter em momentos especiais como esse de hoje que eu tenho a honra de estar com vocês à distância e que a gente possa conversar mas tentar criar paradigmas novos não basta por exemplo só a equipe de psiquiatria ou a equipe de saúde mental ser a detentora no conhecimento ou detentora de um protocolo é importante que ele possa ser dividido com o hospital no qual a gente está atrelado e mais que isso que a rede de atenção psicossocial esteja atrelada a vários protocolos que a gente possa uniformizar protocolos pelo país para que a gente possa conversar uma linguagem única simples clara evidente para que a gente possa no final das contas deixar de estar tratando prevenção secundária até seara quaternária em que as situações já aconteceram para que a gente possa caminhar e a Covid ensinou muito isso para nós brasileiros de que a gente tem muito a aprender sobre a prevenção primária em que a gente pode aprender mais e tentar construir estratégias mais simples mas também mais efetivas para a gente mudar os resultados com isso que a gente tem em torno de psiquiatria e saúde mental então muito obrigado pela oportunidade de estar conversando fica à vontade para a gente conversar um pouquinho gente é isso muito obrigado primeiramente Dr. Roberto consegui né certinho no tempo faltou dois minutos para me preencher começou a dar um brilhê a internet começou a conexão começou a ficar ruim um pouquinho mas foi só no final e deu tudo certo e agradecer ao Dr. Roberto um assunto tão importante né e muito bacana trazer essa visão do ambiente hospitalar para nós e também sobre sobre protocolos né isso é muito importante para poder nortear os profissionais a trabalharem né para todos os profissionais não só da saúde mental como de toda a rede de cuidado né seja desde a atenção primária até a atenção hospitalar é muito importante a gente ter determinado né protocolo então a gente fica agora com as perguntas a gente tem 30 minutos 25 minutos para as perguntas estão no chat que a Tatiane estará passando para nós Boa tarde obrigada pela sua fala obrigada por esse momento é alguém queria quer fazer aqui do chat a pergunta é o microfone é boa tarde tudo bom Dr. Roberto eu queria só fazer um comentário é a gente percebe a dificuldade que a gente tem dentro do ambiente hospitalar eu falo pela nossa realidade aqui da UAN em Anastácio são municípios muito pequenos aqui da UAN com 50 mil habitantes aqui na SAC com 25 e a gente percebe a dificuldade do ambiente hospitalar a gente por exemplo não tem um ambulatório não temos aqui leitos de saúde mental nós temos uma rede de urgência que é aqui da UAN é a nossa micro e aí eu percebo sempre a dificuldade do paciente que chega no hospital do acolhimento da forma correta muitas vezes até a própria equipe médica de não dar o acolhimento necessário e aí o pior que eu percebo na nossa região é para onde caminhar esse paciente que precisa da internação às vezes o paciente está precisado de uma internação ambulatorial ali no leito no hospital geral mesmo e às vezes a nossa rede de saúde social aqui ainda está sendo estruturada a gente não tem para onde encaminhar esse paciente e aí o médico do hospital geral que está lendo para um socorro ele também acaba ficando de mãos atadas porque não tem para onde referenciar esse paciente então esse paciente sai do hospital sem condições de sair por mais que a gente tenta acolher esse paciente encaminhar ele para atendimento ambulatorial mas talvez o risco dele seja maior e aí a gente acaba fazendo a internação domiciliar muitas vezes de orientação mas a gente sabe que nem todos os casos ela vai ser eficaz e aí se eu internar no hospital nossa a gente também não tem estrutura para manter esse paciente então é um tema que para mim causa um pouco de angústia porque eu convivo com a realidade do nosso município e aí a gente da nossa região aqui e eu vejo que às vezes a gente julga o médico deu alto o médico não quis pegar não quis cuidar desse paciente mas ao mesmo tempo ele também está de mãos atadas muitas vezes dentro do hospitalar porque não tem para onde mandar esse paciente então é uma angústia que eu sinto eu não sei os outros municípios tem vários municípios aqui na palestra mas a nossa experiência aqui em Equidauana e Anastácio são dois municípios colados só para entender o que tipo de dois municípios é essa são dois hospitais o nosso municipal de pequeno porte e o nosso hospital regional em Equidauana que é referência na rede de urgência e emergência é Bertão queria trazer para você primeiro um refresco por assim dizer por cinco anos eu fiz parte da comissão nacional de emergência psiquiátrica entre 2015 e 2019 e a gente teve a oportunidade de estudar um pouco como é a estrutura de urgência e emergência do Brasil todo a gente fez essa pesquisa a gente imagina que esse ano a gente consiga publicar essa pesquisa em torno de Brasil então eu tive a oportunidade de conversar com muita gente não foi só a gente a gente tem a sensação às vezes que a gente essa história dos Brasis de quantos países a gente vive mas falando de Nordeste falando de Paraíba é claro que a cultura e as situações são muito próximas da não só do Mato Grosso Mato Grosso do Sul então Norte, Nordeste Centro-Oeste eles acabam em torno de saúde sendo muito parecidos o que a gente vai ter uma rede com muito poucas estruturas esses pacientes chegam em situações de crise eles são levados quem tem CAPES ao CAPES quem tem hospital geral ao hospital geral a gente vai tentar fazer um cuidado agudo com o que é possível que é o que tem e quando a gente vai tentar devolvê-lo para a rede essa rede não está estruturada aí acontece que a gente chama de efeito sei lá caindo aqui o efeito de porta de porta giratória que é o paciente que a gente conhece porque ele vai repetir muitas vezes ao nosso serviço a gente já sabe o nome sabe o familiar a ausência do familiar a gente já sabe quem é o paciente a familiar que não vai nem buscar o paciente quando já pela quinta ou sexta vez a gente já sabe qual é a fragilidade de dificuldade de leito eu trabalho no pronto-atendimento daqui de João Pessoa então a gente não está falando de uma cidade tão pequena a gente está falando da capital da Paraíba se não é São Paulo também não é uma cidade tão pequena não tem leito então eu estou indo daqui a pouco terminando aqui a nossa conversa eu vou para o meu plantão noturno e eu já sei que eu vou sofrer com o que você acabou de dizer e vão chegar a tentativa de suicídio a gente tudo bem a gente tem tudo isso acabou o seu teórico sabe o que fazer mas quando for amanhã pela manhã que tudo bem o plantonista eu deixei ele no pronto-socorro eu fiz essa escuta identifiquei o transtorno fiz a assistência social comida a psicologia a gente fez a escuta fez a triagem da rede social pronto a gente fez esse livro todinho que eu te contei e amanhã de manhã faz o que? dá alta com o coração na mão igual você acabou de contar com medo de acontecer alguma situação quando chegar em casa e várias chegam no mesmo dia de volta no mesmo dia não é assim é uma semana depois não semana passada eu vou falar só que vocês que é nosso tema da conversa de hoje semana passada chegou no nosso plantão noturno de quarta noite uma pessoa que naquela semana tentou suicídio aquela era a quarta tentativa da semana aí bate volta não tem leito não tem a equipe só vai poder atender daqui 15 dias daqui 20 dias tenta de novo então é uma realidade que eu não vou te dizer que é que é sul-mato-grossense não infelizmente é brasileira mas eu imagino que os outros municípios com certeza vão contar uma história semelhante então o protocolo é isso é importante que a gente tenha diretriz claro mas a gente tem uma caminhada hercúlea quilométrica para que a rede de atenção psicossocial das nossas regiões ela se estabeleça isso eu não vou nem falar de sensibilidade dos profissionais eu vou nem falar de vontade de ter escuta qualificada de ter até um perfil para poder conversar com outras pessoas que aí é um outro departamento que aí é cultural ainda vamos levar algumas gerações para a gente conseguir transformar um pouquinho isso aqui no chat a gente está tendo bastante agradecimentos agradecimentos por você compartilhar com você a sua experiência compartilhar com a gente o seu conhecimento ah gente que é isso o agradecimento é meu porque assim eu lógico eu sou médico mas eu gosto muito da coisa do desses do ensino da conversa adoro reunião muito profissional adoro esses momentos eu acho gente a gente teve dois milhões a gente não vai nem debater né gastronismo dois milhões de problemas graves envolvendo a pandemia mas se a gente pode tirar um ponto positivo é a integração a gente acabou acelerando a necessidade de nós estarmos todos juntos em uma grande rede de conhecimento de divisão de conversas então eu é que tenho a honra de estar com vocês a oportunidade de a gente estar conversando espero que esteja a primeira de tantas outras que a gente possa estar falando que a gente daqui a pouco chama vocês também para conversar o agradecimento que é meu ao contrário bom então já que a gente não tem mais perguntas já dando encerramento e agradecer imensamente ao Roberto por ter aceitado o nosso convite né e essa questão surgiu agora com né agora tudo muito por vídeo e aí acabou facilitando né da gente cruzar o Brasil já pensou você tem que pagar minha hospedagem e o avião para eu chegar aí então mas no próximo ano a gente espera que precise pagar que você possa vir também vir presencialmente que é muito um desafio não que a gente chega com certeza e olha que a gente traz hein a gente traz e agradecer novamente imensamente pela sua contribuição eu sei que para os demais profissionais de outros municípios aqui do estado que também estão presentes foi muito importante né de já dar um start para o que a gente pode fazer né já falar dessas ambientes que a gente tem o que a gente pode fazer para se adaptar a essa realidade que a gente acaba tendo que sobressair e a gente tem que trabalhar com o material que a gente tem em mão então muito importante muito obrigado e a gente espera tê-lo novamente em breve eu que agradeço mais uma vez gente se cuidem boa semana para vocês parabéns pelo evento assim de uma riqueza muito grande eu parei para dar uma olhada no programa é muito importante como a gente falou não adianta a gente ficar esperando o resultado diferente vocês são inovadores quando se colocam na proposta de falar sobre um tema difícil chamar pessoas de outras realidades para a gente poder conversar parabéns e que vocês cresçam mais e mais nessa perspectiva tudo de bom para vocês e até a próxima obrigado até a próxima tchau gente fiquem com Deus tchau 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 bom e para quem continua a gente está fazendo encerramento amanhã às 13h30 a gente já começa a entrar na sala e às 14h nós teremos palestra novamente dando continuação ao nosso seminário amanhã iniciaremos no mesmo horário amanhã iniciaremos às 13h30 com a com a psicóloga Gisele Paca Márcio então amanhã iniciaremos às 13h30 com a continuação do nosso seminário 13h30 horário do Mato Grosso do Sul né quem perguntou sobre o certificado quem está entrando no link da divulgação faz todo o cadastro e vão ganhar os seus certificados tá certo gente então amanhã às 13h30 daremos continuidade no nosso seminário nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Anastasia está toda a programação do dia de amanhã e iremos até a sexta-feira com o nosso encerramento oficial então muito obrigado muito obrigado amanhã tinha que falar sobre autolesão tá então são quatro são três falas uma sobre autolesão de forma geral a outra autolesão no âmbito escolar e uma terceira que eu acho que é muito importante para a nossa realidade que é a terapia comunitária integrativa o estado fez capacitação esse ano sobre terapia comunitária é um trabalho vamos dizer novo para o nosso estado e que não é exclusivo do psicólogo eu sei que eu estou tendo que tem assistente social tem enfermeiros aqui no participando ou pessoas de outras áreas que não sejam psicólogos e a terapia comunitária é um mecanismo é uma ferramenta de quatro já em saúde mental então é um mecanismo um tema muito atual que é a autolesão as aulas voltando a gente já começa a receber novamente retorno de professores que vem fisicamente o aluno e percebe a autolesão e a forma de manejar eles talvez outras áreas fora da formação da psicologia próximos vão ver o trabalho então vai ser bastante interessante o somente redonda e aí a gente espera vocês amanhã